Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar mais um episódio de Jade Ridgente, a nossa campanha de Pathfinder RPG, em que os jogadores estão cruzando o mundo para conquistar a coroa de Jade do outro lado do mundo, lá no Conchitimin Kai. Meu nome é Caio e eu sou o gêmeo dessa campanha e vamos aqui apresentar os jogadores. Começando aqui pela minha esquerda, nós temos o Gustavo Malek jogando com o Hirakonu, nosso Oni. Isso, aí pessoal, sou o Gustavo, vou aqui continuar jogando com o Hirakonu, o Oni Magos, que agora que se juntou com a caravana do Sandro, vai se tornar a vida de todo mundo, talvez em especial da Zandaluri, né? Um mar de flores de Sakura. Muito obrigada! Depois nós temos o Ulf, agora sim, jogado pelo Supoqui. É Ulf ou Ulf? Ulf, eu falei Ulf. Pois é, aqui é o Gustavo Malek mais uma vez aqui, jogando com o Ulf, que é esse Ranger, e vamos tentar não fazer cagada, porque é a primeira vez que eu tô jogando nesse level. E agora eu descobri que ele se chama Spopoque. Eu também. Todos nós, cara, todos nós. E depois nós temos o Max jogando com o Vaynerd. Mas já sou eu. Pois é, tô com a ordem nas telas aqui, eu acho. Será que você sentiu a saudade do Piracu? E aí, pessoal, aqui é o Max, tô jogando com o Vaynerd. Então, o Vaynerd é um... O que que eu sou aqui mesmo? Eu sou um Warpriest com... Monk. Monk. Monk, mas o Monk quer atirar flecha. Como é que era o nome desse bagulho? É o Zenarcher. Zenarcher. Então, eu atirava tão bem quanto a Zandaluri, até ela lembrar que ela ainda não comprou todos os equipamentos mágicos dela, e tá tendo dois. Tipo, tem que escolher dois ainda. Então, paciência. Até tu ter equipamento mágico, eu sei se sente falta. E depois nós temos a Zandaluri jogada pela Mariana. Oi, gente. Boa noite. Aqui é a Mariana. Eu tô jogando de novo com a Zandaluri. E contar uma fofoca pra vocês, né? O Max tava revendo minha ficha e descobriu que eu não mudei meus equipamentos desde o nível 2. Já fez o segundo livro, o segundo livro. Então, tipo, tava faltando três fit, um monte de equipamento, mas eu tenho um arco mágico e o importante é que tudo deu certo. Então, beleza. Só de que importa. Nós temos o Yori de desenho novo jogado pelo Fael. E aí, galera, os Faelos jogando com o Yori. O Yori é o grande mago do grupo. Ele tá aqui pra fazer merda e ajudar as pessoas, ao mesmo tempo. Muito sincero. E por último, nós temos o Peppa, que vai jogar com a gente aqui com a Elinor. E aí, galera. Aqui é o Peppa jogando com a Elinor. Ela é uma oráculo da vida, né? Com a maldição de licantropia. Por causa disso, ela tem essa forma um pouco mais animalesca. Vamos ver o que dá pra fazer pra curar essa galera aí hoje. Pô, então é uma fêmea. Agora eu tô com mais vontade de abraçar. Pô, sou uma fêmea, cara. Free, free hugs. Ah! Beleza. O jogo começa mostrando montanhas cobertas de neve, sabe? Uma nevasca muito forte caindo. E meio que a câmera vai percorrendo essa construção de neve muito rapidamente, sabe? Comecei sobrevoando a área. E num corte bruto, se tudo fica escuro, como se fossem os olhos fechando e abrindo novamente, eles se abrem de frente... para uma outra posição. Tipo... Meio que nessas montanhas, no meio dessas montanhas cheias de neve, surge na tela uma espécie de caverna, uma abertura, uma estranha ponte estreita, ladeada por duas estátuas, meio quebradas. E você vê a câmera meio que entrando no túnel, sabe? Você vê essa câmera, tipo, cada vez mais próxima para entrar nessa boca aí. Ela entra nessa boca e vocês estão em um grande túnel, tipo, cheio de pilares, com coisas estranhas, tipo, esculpidas, sabe? E primitivo, uma cultura muito estranha. Tem algum resto de vetações mortas aí dentro, terias de aranha. E a câmera vai percorrendo o túnel, sabe? Uma velocidade extremamente alta, como se fosse uma endoscopia, basicamente. Até que... ela chega, o túnel se abre e vocês se deparam com uma enorme necrópolis. Gigantesca. Você vê uma cidade meio morta, com um pouco de gelo caindo aqui e ali e parece ser um local muito antigo e esquecido. Nisso, os olhos finalmente focam em uma pessoa, em um ser vivo, pela primeira vez. até então, eles apenas mostravam o que pareciam ser paisagens. E a câmera mostra a Meiko. e ela toma a frente, assim, a dianteira, olha pra trás e diz então, é aqui que deveremos tentar atravessar. Vai tudo dar certo, eu tenho certeza. Vamos, pessoal! Vamos! E ela dá um passo pra frente e se dirige atravessando essa ponte em direção à necrópolis. Nesse mesmo momento, você vê várias outras pessoas atravessando também, sabe? Um grupinho de seis pessoas atravessando atrás dela. Nisso, Peppa! Oi! Seus olhos se abrem. você está deitado numa cama ainda muito confortável numa taverna relativamente barata numa cidade que você acabou de chegar. Você viajava aqui pela coroa do mundo junto com outro grupo de oráculos, né? Até que teve uma temática muito forte, muito forte mesmo, e você acabou meio que se perdendo desse grupo. Ficou só você. E seguindo basicamente uma série de sinais, visões, pressagens, etc., você foi caminhando, caminhando, caminhando até chegar a essa cidade, Jardim. É uma cidade erotaki, né? Um bastante grande até os padrões aqui dessa região do mundo. E você está aqui há alguns dias, tipo, se alimentando com pouco dinheiro que você tem com você e tal, compra uma coisa na taverna. E agora, nesses outros momentos, teve esse sonho em que você viu uma viagem, tipo, passando por montanhas nevadas, um túnel escuro e chegando numa necrópole. E você viu uma mulher, uma mulher Tian, né? Um oriental, com uma tatuagem de dragão no braço, carregando na sua costa um sonho musical. E você está aí. De alguma forma eu reconheço essa caverna ou não? Não. Sendo que eu vi nada parecido com isso. Então tá. Eu vou tentar pesquisar na cidade pra ver se alguém reconhece isso daí porque eu estou assumindo que isso daí foi uma das minhas visões. Beleza. Então você, tipo, sai na cidade e começa a pesquisar sobre essas coisas aí. Depois voltamos pra você. Depois disso, vamos voltar pras outras pessoas. Enquanto isso, em outra parte do mundo, vocês acabaram de matar uma aranha gigante. eu estou aqui chateada que gastei isso tudo de buff pra essa porcaria de saranha. Tá, a gente chegou a descobrir alguma coisa sobre ela que eu não lembro mais. Tipo, tinha o símbolo aparentemente da organização lá ou do culto, não sei. Ele tinha o símbolo de Sifrud, o Lord demoníaco nascente da morte no gelo. Eu só queria falar que off-game sem interpretar nada que quem entra naquela caverna é simplesmente um gênio. Sinceramente. Era uma floresta de aranhas, mas aparentemente todos fugiram por conta dessa gigante que tomou conta do local. É isso? Isso, uma aranha alfa expulsou as outras aranhas que tinham aqui. Bom, aparentemente o caminho está livre. o Hirakonuo ele começa a flutuar para perto do chão e fala assim Não faça assunções sobre coisas que você não sabe. Podem ser que existem outras desse mesmo tipo. Se existirem estaremos preparados. Eu estou catucando o meu ouvido. Você pode voltar para a sua forma normal? Esse grave está acabando comigo. Eu nem sabia que ele conseguia fazer esse grave. Estou impressionado também. Eu quero dizer que The Oscar goes to. Então, algum de vocês está envenenado ou não? Não, eu acho que ela só tinha tentado acertar o Hirakonuo, não sei, mas acho que ele era imune ou passou no teste ou algo assim. Eu ainda estou com o Haste, então o Iori está falando contra mim. Eu acho que ele tem a existência, sabe? Procurando o Nemo, tipo isso. Aí ele volta e fala assim, desculpe, eu não imaginei que minha forma normal pudesse assustar vocês. Assustar? Olha para mim, eu que assusto o anime, meu querido. Agora, esse grave realmente é um pouco assustador. Não posso fazer nada sobre isso. Bom, se todo mundo já concordou que o grave é assustador, acho que a gente pode ir. Sim, quanto mais rápido, melhor. Bom, mas só para ter certeza que não vai ter outros aranhos, eu ficaria mais confortável se vocês fossem na frente. Claro, vocês basicamente estão fazendo um scout aqui para ver se não tinha perigo, você acaba um pouco afastada, Estão atravessando a floresta para ver se não tinha nenhum perigo. eu vou na frente e o Hirakonu exibido voando. Exibido. Você voa? Eu voo, mas eu não sou exibido, porque eu voo invisível. É exibido sim, porque tem 500 mil voando. Ainda por cima, voa invisível, ou seja, é exibido maior ainda. Não, porque ninguém me vê. Não se mostra, cara. É exibido e nem se mostra, exatamente. E vocês continuam fazendo scout aí, à frente da caravana, sabe? Vocês percorrem toda essa região aí, que é uma região super estranha, que é uma espécie de declive entre a parte baixa e a parte alta do gelo e que aparentemente tem alguns gazers, sabe? E surgem árvores aí, é muito estranho. Mas vocês conseguem passar por aí e tal sem nenhum problema. Vocês fazem um bom scout, vão na frente da caravana, voltam e não encontram mais nenhuma criatura. E a caravana, juntamente com vocês, atravessa essa região de floresta. Exatamente. E vocês estão aqui. Acabaram de passar pela passagem Overreaker, que era essa parte que estão passando aqui. E vocês estão há poucos dias, de chegar em Jagjin, que é provavelmente a maior cidade no meio do caminho que vocês vão encontrar. É uma cidade de Erutake bastante grande até. Alguém quer fazer alguma coisa? Quer falar com alguém da caravana nesse meu tempo? Ah, Zandaluri? Eu? Oi? Chegou aos meus ouvidos que talvez você precise de itens. Você quer alguma coisa? Então, né? Daí eu mostro a armadura que eu estou usando, que é tipo, sei lá, uma t-shirt mais uma. Se você puder fazer alguma coisa que possa me proteger melhor, eu acho que talvez a gente comece a precisar. Tudo bem que aqui todo mundo deu conta de manter a maioria dos atacantes longe de mim, então eu não tive muito problema. Eu não sei como é que vai estar a situação uma vez que a gente chega em Tiense, então. Bom, eu acho que eu tenho alguma coisa em mente. Você tem algum crédito sobrando? Qualquer coisa eu posso emprestar? Não, bom, devo ter. Eu não estou nem contabilizando o Cryer. Ô, mãe, mãe, me dá dinheiro. Vai, me dá pra pegar ali, minha. O que você quer comprar, minha filha? Ah, uma armadura. Uma armadura? Mas você tem tanta coisa na lugar da roupa, minha filha? Por que ela matou? Tá tudo em brusinha, né? Ah, por favor, essa aqui tá tão velha, eu tenho ela desde que a gente saiu, quase, antes de entrar no gelo, vai, por favor. Eu não quero entrar em Tiense, desse jeito. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha bolsinha, ela tinha uma bolsinha, sabe, toda cheia de antejoula, sabe, aquelas bolsinhas de moeda. Aquela bolsinha de velho. Exato. A minha coelha não aparece, ela está invisível aqui. Eita. Eu tenho um redalte em branco. Essa velha ainda por cima fica invisível. Melhor velha. Tenta fechar abrir de novo. Não sei. O redalte já fiz, vou dar um F5. Dá um F5, pode ser bug do Rovind, provavelmente. Então vamos esperar o F5 voltar aqui com o F5 dele, pra gente não perder isso. Aí depois eu corto isso na edição, fingir que não aconteceu. Melhor senhora. Você tem uma ideia de quando foi que a Zandalog pegou essa Team Shirt mais um? Quando? Foi antes do Iori roubar as moedas da bacia do Deus da Vingança. Roubar não. Pegar emprestado. Um dia eu devolvo. Um dia sim. É que a gente está testando se ele consegue se vingar ou não, entendeu? Ah, verdade. Até agora não. Então não tem pra que devolver. Ou será que sim? Você só rouba de um Deus se o cara consegue realmente realizar o portfólio dele. Ele se vingou da gente não. não é um Deus ainda. Não chegou ao patamar de Deus. Beleza. Voltou aí? Quando voltou você avisa. A gente continua. Voltei. Eu só estou tentando rejeitar uma chamada de celular do meu pai. Pera. Nossa. Nossa. É que é todo mundo do jogo. Eu estou explicando pra ele. Eu sei só porque que é, mas vamos gostar só pra avisar. Tudo bem? Quer parar? Não, não. Está tudo certo. Beleza. Está todo mundo dizendo que você é o traíla do groveiro. Pois é, né? E a Koya olha assim nas bolsinhas dela. Deve ter dinheiro provavelmente da Mariana. Tenho certeza. Deve ter no loot aí. Basicamente aquela bolsinha de moeda da Koya é uma bag of holding. Dela vira e cai tipo 15 mil P.O. Nossa. Eu quero uma dessa pra vida. Olha, se as contas que estão certa a Zandaluri deve ter uns 22 mil e 700 em dinheiro. Precisamos ter uma conversa aí, Mariana. É, tem que ser uma bagelho de roda bem grande. Mano, eu quero chegar a esse nível e ter esses valores de dinheiro absurdo. Mano, eu tenho mais que isso. Eu penso nisso. Precisamos falar sobre isso também, Fael. Não, eu sou acumulador. Deixa quieto. Mas a gente pode ver. Eu acho que tipo com 11 e pouquinho já dá pra fazer uma Celeste ou Armas se for de interesse. É de interesse sim. Quero. Pode fazer. Ok. Pode deixar. Eu já vou anotar aqui na lista nossa, pera. Achei a lista. Na lista de itens novos. E eu vou fazendo durante o caminho. Dentro de alguns dias já deve estar ok. E você vai vir a grande armadura mágica do Celso. Por que que de repente apareceu uma Ghost Touch Splint Meio mais dois? Cara, ela tava aí. Eu não sei quem colocou. O grupo. Então. Na verdade, o grupo era pra ser o Bridge of Coisa. Pronto. O grupo, eu não sei. Não sei no que você tá falando, não, gente? É, na barraquinha. Ah, tá. Ah, na barraca. Eu não sei. Beleza. E a caravana segue o caminho delas até Jagdjin. Pode passar por passando de Wolverick, que foi essa parte complicada das aranhas. O resto do caminho é tranquilo. Eles estão numa pequena planície que está é tundra, basicamente. É semicongelada, tem parte que tem uma vegetação nessa região do mundo aqui. Vocês veem uma vegetação grande de pessoas até, que vocês não estão acostumando a ver, porque essa está na primavera, vocês não estão mais no inverno. e essa parte aqui é bastante povoada também. Muitos erutaki moram por aqui. E vocês andam... Deixa eu ver quantos dias. São 162. Vocês andam 4 dias. Quase 5, 5 dias, vai. Vocês andam 5 dias. Oi? Quero calcular essa é essa dízima aí, rapaz. 10 horas. Eu não sei quanto que dá. Eu tenho que mudar isso aqui. Espera aí, deixa eu ver se funciona isso aqui também. Não é weather. Climate. Cold. Funciona? Nossa, gente. Isso porque é primavera, né? Uhum. Você vai me perguntando por que eu estava sem música, mas mais cedo... Ah, eu sabia. Eu estava lá dando uns negócios de DJ. Um amigo meu estava vendo a live. Mandaram no grupo que eu estou aqui o leak da live de vocês. Eu sabia que alguém estava me assistindo. Bem, não é haver um expo aqui, jogar aqui, gente. Prometo que não matarei ninguém, eu acho. Talvez mais. Depende de mim, dependendo dos dados. Beleza, acho que eu corrigi o weather. Agora vocês não estão mais no weather do inverno. Foda. Apenas o normal. Então é uma temperatura normal aqui para o Polo Norte. Menos 7 é de boa aqui. Agradável, né, gente? Menos 7 é passeio no parque. Acho que eu vou arranjar uma t-shirt mais um também. É. Menos 7, eu acho que a gente tem que fazer o episódio da praia, sabe? Olha, tem um lago aí. Aquele famoso episódio na praia que toda a gente... Exatamente. E vocês avistam a cidade de Jardim. Tipo, é uma cidade bem grande para os padrões que estão acostumados, sabe? Tem mil e três habitantes, muito maior do que Sandpoint, inclusive. É uma cidade grande para os padrões que eu falei. É uma cidade de Erotaki, tem várias pessoas do povo esquimão andando para lá e para cá. E vocês percebem que ela é uma cidade também, se eu posso dizer. Parece ser uma espécie de mini hub comercial. Então vocês veem vários esquimós chegando com seus carros assim, as pessoas por cachorro, sabe? Trazendo peixes, frutas e outros tipos de coisas para vender aqui. E vocês veem caravanas passando pela cidade do lado oposto de vocês. Começou a primavera, então as caravanas lá de Tian começam o trajeto deles em direção até Chaos Guard do outro lado. Vocês encontram caravanas vindo do lado oposto de vocês. Quando a caravana de vocês chega na cidade vindo do outro lado, as pessoas olham estranhos assim. Essa galera talvez sou no inverno, sabe? Nada é que vocês sejam acostumados, é sempre assim quando você chega em algum lugar. Dessa vez vamos avisar para todo mundo, até para a Keldra para não falar que a Meiko é essa, sei lá, a gente já desculpa. E vocês estão andando por aí e tal, quando vocês se deparam com uma estranha figura nas ruas da cidade, até para os padrões de vocês é um tanto estranho. Vocês veem um urso vestindo em armaduras caminhando pelas ruas da cidade normalmente. Eu puxo o Iori de onde quer que ele esteja e boto ele na frente assim e falo a gente pode levar ele, eu não sei. De repente eu estou na barraquinha, eu só dei a barraquinha e vou... Uau! Eu quero! Como a gente faz para um turno desse? Olha que maravilha, mais um prozolático. Alguém acha a Meiko rápido? A Meiko! A Meiko! Vocês querem mais um urso? A Meiko está passeando. A Meiko está passeando e vira assim um urso! De armadura! Uau! É, olha que eles querem mais um urso. Eu imagino que você Meiko me viu e eu vi ela, né? É, Peppa, Elinor, você está andando por aí, né? Tentando falar sobre a sua visão e você vê uma caravana grande até chegando, talvez a maior que você viu recentemente. Uma caravana é um circo. E entre a caravana tem um grupinho de pessoas se unidas apontando para você assim. E entre as pessoas que estão lá você vê a garota dos seus sonhos. né? Uma mulher é uma mulher que linda é o Chico! Uma mulher de Tian com uma tatuagem de dragão no braço. Eu vou tentar me aproximar então da caravana, né? Porque vocês em urso se aproximando de vocês. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu só fico recalando. Mais um cruzolático enquanto eu estou pergoso. Mais um. Eu corro lá na frente estenda a mão para o urso. Ei, garoto! Cuidado! Por quê? É um urso. Você não sabe o que aconteceu. Eu não vou alimentar. Eu acho que isso. É só um motivo para ter mais cuidado. Eu não vou alimentar ele. Eu acho. Ah, detalhe. Estendendo a sua mão você está alimentando. Tá, eu puxo a minha mão de volta e faço um sinal de aloha. Yo! Olá, viajantes. Posso saber seus nomes, por favor? Meu nome é Eleanor. Eu puxo a Mariana assim. Ele fala também. Ele fala, ele fala. Bom, ele usa armadura. Falar eu acho que não é tão impressionante assim. Tirou as palavras da minha boca. Olá. Ai, gente. Vocês ficaram muito amargos depois desse passeio, tá? Estava muito frio. Já foi não amargo? Pelou o meu coração. Eu, por acaso, não sou amargo? É verdade, Uff. Você tem razão. Desculpa. Você já veio amargo de fábrica. Olá. O meu nome é Zandaluri. Esse aqui é o Iori. Eu acho que meu amor de novo. É um prazer. É um imenso prazer conhecê-los. Se me permitem, eu gostaria de falar com vocês por um minuto. Eu sou o Maurá, o Mauráculo da Vida. E eu tenho tido visões sobre aquela que eu acho que é a líder de vocês. E, bem... Aponta pra Spiv. Uma hora quente. É. E, bem, antes eu andava com outros amigos oráculos fazendo o máximo pra ajudar outras pessoas, como era nosso dever no mundo. e, então, eu adoraria oferecer pra vocês uma força em sua empreitada. Eu tenho certeza que é isso que aquele que me deu esses poderes gostaria que eu fizesse. ameiko, ameiko! Minha mão tá esticado lá ainda. É, sério, a Manda Luri tá, tipo, aquela... filha chata. Pô, Deus, vai lá! Eu dou a mão pro Iori. Uau, primeira vez que eu cumprimento uma pata. É tão fofinho! É um prazer, senhora urso. Caiu de scrap como é que se tinha pato, tá ligado? Por favor, menino, me chame de senhora urso. É um prazer, senhora urso. ameiko tá olhando assim. Você disse que teve visões sobre nosso grupo, sobre mim? Isso. Eu não posso te dizer que a última delas foi muito agradável, mas isso acho que é mais um motivo pra que eu queira ajudar vocês. Herakonô, ele começa a circular o urso, né? Assim, só olhando, de cima a baixo, assim, analisando. Eu vou chamar o Vaynerd, que é o guarda-costas da ameiko, pra ele ver essa história. E eu chamo a Koya também. O Vaynerd, no momento, tá ali no carro da Koya contando moedas e tipo, bijuterias e pedrinhas preciosas, etc, tentando descobrir quanto de dinheiro a Zandaluri realmente tem. É a hora do Scalpel. E falhando miseravelmente. Se estava na coisa da Koya, deve ter uns uns cartazes de bingo aí no meio, sabe, uma parecida. Ele tem uma carabuna só por dinheiro de cada personagem. a Meiko vai assim. Bem, prazer, meu nome é a Meiko. Acende a mão pra você, assim. Eu dou a mão pra ela também. Antes de aceitarmos você em nossa caravana, você sabe pra onde estamos indo? em K, eu sei pra onde eles estão indo. Provavelmente não. Bem, não, ainda não sei. Se você topar, a gente pode conversar um pouco. Eu te digo que eu vi em minhas visões e vocês me contam mais sobre o que vocês estão fazendo. Ok, então. Vamos levar ela até a caravana? A Koya pode examiná-la melhor. Claro. Ah, só pra dizer em casa com consciência, senhora, você não é um espial, nem inimiga, nem nada do tipo, né? Não, garoto, eu sou uma oráculo. Perfeito, bora. Ele não oratou pra aqui. O... já quando se aproxima do Yori, né? Põe a mão assim no ombro dele e diz assim, garoto, você já não tem um oráculo com vocês? A gente tem a Spiv, mas nunca ninguém lembra dela e quando lembra fica decepcionado. Mas ela é legal. Ele dá uma olhada pra velha assim, né? Pra... Não, aquela Koya, calma. Ela não é uma oráculo também? Não, ela é uma grande clériga de Desna. Ah... Pensei em ter visto ela fazendo jogos de adivinhação, não, aquilo é um hobby. Ou é um hobby com o... gente, o que é o nome do tarô aí desse mundo? Heraldek. É, ou é um hobby com o Heraldek ou ela tava jogando o Telecena de novo. Paciência, né? Beleza. De nada, corre milionário de Vegas, cara. É, a Elinor sobe eu tomando uma cerveja e só cumprimentando. Senhora, urso. Boa tarde, senhor. Beleza, vocês vão andando em direção ao caravanário onde a caravana está meio que estacionada, a maioria dos carros, né? E você vê um grupinho grande de pessoas aí. Tem bastante gente aí, tem umas 40 pessoas. Tem outro urso, inclusive, de verdade. O Peppa, né, ele é uma pessoa urso, né, a Elinor. Então, ele tem o tamanho de ser humano normal, basicamente. Um urso, tipo, é muito mais alto do que ele, um urso de verdade, né? Um urso real. E vocês vão andando lá em direção à caravana, né? E logo lá na caravana, em frente, tem uma velhinha. Meio que parece que esperando vocês chegarem, sabe? Ela está lá segurando as vestes dela, olhando para você assim, com uma carta na mão. Antes dela falar qualquer coisa, eu chego assim com uma bolsa. Então, Koya, acho que eu achei tudo que era de valioso. Acho que eu achei o dinheiro dela. Tudo bem, tudo bem, meu filho. Levando em consideração as que você não usou para comprar os Clush de Pokémon, tem 41 mil aqui. Caralho. Boa. Quer me adotar, velha? Só uma pergunta, esses 41 mil tudo dentro de uma bolsinha? Eu estou partindo para o suposto que está em pedras preciosas. Ah, a bolsinha mágica. é uma bag of holding. É uma bag of holding. Ah, é verdade. É uma bag of holding. Como que chama aquela bolsa de dinheiro? Tem nome nisso? Acho que tem. É uma pochete of holding, você acha? pochete of holding. E vocês chegam assim, está lá, a Koya meio que, parece que esperando vocês. Ela está com uma carta na mão. Ela vira a carta e mostra para vocês. com certeza que é o urso. Eu sabia que você viria. Minhas cartas disseram. Eu olho para aquela carta de novo, olho para aquele urso de armadura e eu caio na risada. Eu olho para a carta e falo maravilhada. Uau. Eu olho assim para cima e vejo um urso andando só nas duas patas de armadura. E olha aqui. Puta que pariu um urso. Boa tarde, senhor. Cara, a Xalilu pula em cima de um carro da caravana, pega o arco e mira para você já. O que esse urso invasor faz aqui? Ele não é um invasor. Calma, ele é um amigo. Ela. 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 Peppa, você vê um lobo das neves correndo na sua direção. Rugindo assim, te cheirando. Eu não gosto de ursos. Ah, que pena. Eu gosto de lobos. Eu tenho que coçar a cabeça dele. Rola diplomacia. Não pode ser Handle Animal? Pode. É menos quatro, porque ele é uma besta mágica. Ah, então vai diplomacia mesmo. Depois eu que não sou receptivo, olha esses dois aí Estou vendo que tem mais gente com um pingo de senso na cabeça Cara, você vai aproximar um dele assim, ele dá uma rosada pra trás, assim Mas fica meio cabreiro, você vai aproximar da mãozinha da cabeça dele, você coloca a mãozinha Quando você coloca, ele... Eu disse que eu gostava de lobos Até eu admito que isso agora ficou muito... Viu, Xadelo, até o Skyegnin gosta dele agora Dela! Dela! Droga! Essa é a força da fofura, né? Quando você ter Karima, 20, 50 é bem difícil você não ser fofo Você vê uma... A princípio você acha que é uma borboleta Ela vai voando até você, Elinor E vai me soar a cabeça para as suas orelhas Eu gostei dela, ela é muito legal, ela é fofinha Ela deita e você faz uma cama, assim, sabe? Eu tento fazer um Karima, gente Despeve, sei lá, escoçar um pouco a cabeça dela também Matou a coitada! Ela recola com a unha do seu dedo E acho que ela lhe pergunta para vocês Qual a ideia do urso, gente? Por que trouxeram o urso para a caravana? Ele é vendedor? Ele é alguma coisa assim? Bom, pelo que ela falou Ela é uma oráculo da vida Que estava tendo sonhos com a Meiko E ela está se propondo a vender os serviços dela Para ajudar aqui na caravana Porque ela acha que é isso que Quem quer que seja que tenha dado os poderes dela de oráculo para ela Gostaria Sim, e ela também não é nem um espião e nem inimigo Eu já perguntei Acho que ele não vira para a Koya O que as suas cartas dizem, Koya? As cartas dizem Que uma criatura iria chegar até nós e nos ajudar em nossa jornada A carta era do urso Mas eu não sabia que era tão literal as cartas assim Essas cartas me impressionam Eu não sei por que a gente precisa do urso A gente tem a Koya O Digudig falou Carisma 25 Se ele falar que é um camelo eu acredito Pois é Ele shapeshift a cada dia De um animado diferente Acho que ele olha feio para o urso Olha feio para a Meiko E fala Se você acha que não tem problema manter um urso na caravana Quer dizer, mais um urso na caravana Por mim tudo bem Mas eu ficaria de olho nele Eu faço meio que uma reverência para a Xalelu Aí eu convido a Xalelu É ela Sinto muito, moça Mas... Na verdade eu não sou um urso E isso que eu faço Essa minha aparência é apenas um dos fardos dos meus poderes Eu não quis assustá-la Nisso a Kilda Chega até você e fala Lá em... Na terra dos reis Enorme É dito que alguns homens e mulheres Que desafiam as terríveis bruxas Se transformam em ursos Você é alguma coisa assim? Um amor de zoado? Eu... Eu... Acho que... De uma forma sim e de uma forma não Eu nunca desafiei nenhuma bruxa não, moça Seus pais desafiaram? Talvez Seu avô, seu tio, seu primo de terceiro grau Você é o sétimo filho de uma família? Pois é Não Inclusive eu sou uma mulher, tá? Você é a sétima filha de uma família, então? Também não Nossa família não é tão grande assim Bem, é verdade As lendas dizem que As pessoas ursos não são malignas, sinceramente Apenas as infortunadas que Formam desfuadas pelas bruxas Ele olha assim pra você Eu já matei alguns ursos na minha vida Caso você faça um problema Você não será primeiro É, eu não tô aqui pra causar nenhum problema pra vocês não Pode ficar tranquilo Eu viro pra esse pessoal todo Nossa, cês foram... Cês já perceberam que cês foram mais amigáveis com o Oni? É lógico Tem muito mais carisma A cara tem toda essa desconfiança A cara tem toda essa desconfiança Quando essa coisa aqui entrou A Xalu responde Ele nos ajudou em combate O urso Inclusive a gente chegou numa cidade e nos ofereceu ajuda Xalu Oni Eu prefiro muito mais alguém que se arrisca em combate Do que a gente chega numa cidade Oni Combate Ela fala pra você Quantas vezes nós somos enganados por Onis Vem onde você tá sendo racista E tomando a cara E tomando a cara O Herakon quando se aproxima-se Se você tem algum problema comigo Podemos resolver isso Cê pode ir embora então? Eu sugiro pras pessoas Vocês estão olhando tudo isso pra uma perspectiva diferente Quantas vezes vocês foram enganados por um urso? Eu aponto pra ela! Eu aponto pra ela! Ah, a senhora urso tem um ponto Mas de qualquer forma Pessoal, acalma esses ânimos Em soa vocês veem um elmo voando em direção a um urso assim Ele examina você de baixo pra cima assim Não se preocupem! Ela não é maligna Não vejo nenhuma intenção maligna vindo dela Pelo contrário Ela exala uma alma de pureza Semelhante alma do espectro Uma alma da vida É claro que sim! Olha esses olhinhos! Olhos brilham! Olha esse pelo! Pelos brilham! Isso a Meiko fala Bem, já que já aceitamos que teremos um urso na caravana Mais um Pode nos contar sobre o seu sonho, senhorita Elinor? Claro, com certeza Bem Talvez um pouco distante daqui Eu vi uma passagem estreita para uma caverna E dentro dessa caverna uma segunda passagem estreita A nossa frente apenas os mortos Não deitados, mas em pé E vocês todos partiam pro combate A Koya fala E quando foi a última vez que os mortos deitados? Ah, esses mortos não descansam mais hoje em dia Meu tempo não era assim Tá faltando clérigo de farasma no mundo pra resolver essas coisas Então, né? Enfim De qualquer forma De qualquer forma Eu tenho certeza que Mesmo contra inimigos numerosos Meus serviços serão bastante úteis pra vocês Eu faço uma reverência assim Bom, aliados novos são sempre bem-vindos, certo? Quanto mais gente melhor pra proteger a Meiko melhor E se estamos juntos com o mesmo objetivo E se estamos juntos com o mesmo objetivo Por que ela não entraria na outra parte? A Meiko fala Ela foi decidida que vai ficar na parte Não se preocupe, isso não é mais uma questão A Urso parece confiável E vai se juntar a nós Isso o Sandro fala Muito bem, meus senhores Agora que temos mais um novo integrante pra caravana Estamos em uma cidade É a última cidade Até chegarmos em Minkai Divirtam-se enquanto podem Em Minkai, não Chegamos até antes antes Divirtam-se enquanto podem É só correr na frente Ah, eu vou segurar a aeronestolagem Não se preocupe Você sabe como eu vou me divertir Eu estou esperando o Espectro E... Qual o nome? Oi? Que foi? É, você sabe como eu vou me divertir Eu espero o Espectro e a Kelda Pra gente beber num bar A Kelda fala Vamos! Estou a fim de experimentar a cerveja que seu local tem Espero que seja gelada Então vamos! Sai correndo na frente procurando o Inn Cara, aqui tem opção Coisa que eu não tinha na outra cidade Tem uns trêsinhos diferentes aí Nenhum deles é muito melhor que o outro Mas tem uns três diferentes Tudo bem, eu vou pegar o melhor pra gente Beleza, você escolhe o melhorzinho aí Não é tão melhor que os outros Mas é alguma coisa, sabe? Aham E você encomenda Ou ir pra salagem Pra caravana inteira, basicamente Beleza, o quarto Eu separo um quarto especial pra Pra Xalelu e pros Andaluri Um quarto especial pros dois ursos agora Beleza, alguém vai querer fazer alguma coisa aqui? Em cidade, basicamente? Talvez É itens Eu não sei o que faria Itens? Ah, se a gente for ficar parado vai mais rápido Itens? Então Se não, a gente vai no caminho mesmo Você não ia fazer o item pra Usando a luz? Eu já tô fazendo, mas demora Hira Kunu vai aproveitar e fazer uma boa refeição Assim, uma super, hiper, mega refeição Cara, aquelas refeições estilo Monster Hunter, tá ligado? Exatamente Quem já viu aquelas refeições do Monster Hunter sabe do que eu tô falando Uhum Eu vou levar a Koya pra passear pra conhecer a cidade Antes de você dar uma passeada pela Koya com a cidade e tal Inclusive a Elinor pode ir com a gente pra mostrar porque ela conhece aqui já então Sim Tá Eu mostro a cidade pra elas então Beleza Então Eu tô ficando com a Meiko De bodyguard A Meiko também tá passando pela cidade também Da mesma maneira que essas pessoas Andando a gente tá você Os ninjas Meio que Escondidos Mais próximos E a Meiko andando pela cidade O Sandro tá cuidando das coisas da caravana O Kisaka também e tal E vocês tão aí aproveitando O dia em Jagjin Jagjin Não precisa perguntar o negócio direito Jagjin Escolhe um e fica, cara Pra lembrar o que eu tô falando Jagjin E vocês passem pela cidade A Zandaluri, a Koya E a Elinor e tal Tipo a cidade lembra um pouco a anterior Só é maior, sabe? Bem maior que a anterior Vários comerciantes chegando Não é nada muito estranho Rola pra mim um Perception Todo mundo Pode rolar Eu acho que eu devo estar em alguma caravana Ou algum local fazendo item Eu rolo também Ah, então não Então só enrola Quem rola o Perception? Todo mundo Pode rolar Ah, tá Só a menina Ah, o urso não tá prestando atenção não Eu não percebi nada Eu percebi TUDO Caraca, cadê minha percepção, rapaz? Beleza, nem precisa rolar mais A Zandaluri já passou no teste Tipo, você nota Tipo, você nota Zandaluri Que tem uma figura Meio que shadow em você, sabe? Tipo, sendo vocês a distância e tal Ahn... é humano? Olha, parece Olha, parece Você percebeu mais ainda então, né? Percebi pra caramba, cara Você percebeu muito Caio, tá seguindo a gente parecendo com alguma intenção de fazer uma emboscada ou sei lá o quê? Por enquanto, parece que você tá seguindo vocês, sabe? Tipo, você vê assim, você vai andando e tal E você nota assim, no canto do olho que tem uma figura olhando você Você não sabe quem que é ainda, sabe? Você só deu uma vista de relance neles Mas parece que tem alguém shadow em vocês Não alguém especificamente do grupo, sabe? Uhum Vocês de maneira geral, né? A caravana como um todo Eu consigo... Dar um migué na pessoa e... Tipo, fazer que vão entrar por um beco Daí eu sumo A pessoa entra no beco, a gente aparece Atrás ou do lado, coisa que valha No tamanho do nosso grupo, acho difícil Todo mundo, provavelmente não Você ou você e mais outra pessoa, provavelmente dá pra fazer sim Beleza, acho que dá pra... Bom, o Ulf talvez consiga também, né? Talvez Tudo bem, né? Tá Eu... Não sei como tá isso aí durante o Coisa da Cidade Mas se a gente se encontrar eu acendo pra ele Pra pedir a ajuda dele e vamos fazer isso Beleza, você vai tá te chamando, Ulf Tá andando... Você tá num bar, bebendo E você perdeu ele passando na frente assim E vai dando a mão pra você Eu vou até ela O que que houve? Tá afim de brincar com uma pessoa que tá espionando a gente? Achando que ninguém tá lutando? Mas é claro Beleza A gente... Caio, a gente vai tentar dar uns migué na pessoa pra poder pelo menos descobrir quem é Ver a cara que é e saber o que que é Beleza Rola... Rola... Rola Stealth pra vocês dois Agora... Agora eu encontrei minha experiência E eu fui um ninja Mesmo com o escudo eu fui um ninja É que você tava bêbado O ninja bêbado Caramba, 35 Beleza Tranquilo Então vocês se escondem assim Atrás de uma... De um carro e tal Passando um carro de cavalo e tal E vocês veem a pessoa se aproximando E vocês veem... Esta pessoa... Aqui Tô louca A gente já viu esse cara antes? Sim, é... O que pediu a foto pro... Filho... A gente que fez um desenho dele Exato Vocês viram ele na outra cidade Na cidade anterior Na cidade anterior Pediu... Pediu o desenho pro... Filho dele Pro Yoshi Uau O cara seguiu a gente até aqui É incrível Deve ter esquecido de pagar, tá ligado? Uhum Bom Eu... Já que o Ulf foi melhor Como é que você quer fazer? Você aparece primeiro Ou eu apareço primeiro E você aparece atrás do cara? Você aparece primeiro Daí se ele tentar escapar Eu apareço atrás dele Beleza Kai, eu vou aparecer na frente dele Com o arco Com uma flecha em riste Só que por enquanto Tô apontando pro chão Ele pula pra trás O que você tá fazendo? Por que você tá me apontando Essa arma, senhorita? Bom Eu que pergunto Por que que o senhor Seguiu a gente até aqui? Diga tudo, não esconda nada Ele olha pra trás Eu tô com A minha espada Ele olha assim Pensa Eu apenas Eu Ele tava Meio Cabulado Assim Eu 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 gostaria de seguir vocês Gostaria de juntar a caravana Só uma pergunta Ele tá com o filho na imagem? Tem Tem, tem o garotinho na imagem também O garotinho se escura toda pela dele Assim, sabe? Quando vocês aparecem com Armas em punho Você seguiu a gente Esse caminho inteiro Até aqui Pra pedir isso? A gente acabou de recepcionar um urso à toa Pois é Eu me esparei Eu me esparei Desculpa Na verdade Eu gostaria de chegar até onde vocês estão indo Eu quero voltar até minha terra Voltar até Até o reino de Hongari Eu queria saber se eu posso usar um senti motivação Pode Pode Eu rolo pra você na verdade Pode rolar pra mim também Nossa, eu não sou muito bom nisso não Deixa eu colocar o token do Ulf aqui Espera aí Senti motivação é 2, cara Lembrando que meu inimigo favorito é humanos Ô, louco Presta atenção no garoto O garoto é real perigo Vai se revelar um unido Só não ativou ainda o arco da Lina Lurita Cara, como ele é menino Tem só 20, 30% de chances Se fosse uma menina criança Aí é 5% de chances de ser uma com ser maligno Olha, o Ulf Tipo Você suspeita um pouco dele Você não acha que ele esteja mentindo necessariamente Mas você suspeita um pouco da maneira que ele está fazendo as coisas Andalúria você acha que é normal Pessoas em caravanas assim Beleza Já não é a primeira vez que você viu isso acontecendo Eu já vi muita coisa estranha acontecendo Meu senso de normal está Um pouco alterado Tipo, eles me perguntam pra vocês Eu quero voltar até o reino de Hongari Por isso estou seguindo vocês Não sabia se vocês iriam deixar participar ou não Então eu estava apenas aproveitando A proteção que vocês forneciam A distância Enfrentando os monstros na frente do caminho Mas que perigo você sair assim com esse menino? Que proteção você tem pra atravessar toda aquela neve? Temos roupas de frio bastante resistentes quanto a isso Mas vocês são a proteção que eu preciso Vocês destortam aranhas gigantes como se eu não fosse nada Bom, e aquela lá não foi nada mesmo Vou te contar Pois é Bom, vamos falar com a líder da caravana então Pra ver se ela aprova de você entrar Cai, dá uma pausa aí Opa, olha só Olha só Ai, rica Vem daí o quê? Olha só Eu não tenho nenhuma música pra colocar aqui Eu estou chocado Assim ó Pã, 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 pã Gerou a vida Vou agradecer aqui ao Ibrahi Para o nosso mais novo subscriber Muito obrigado Bem-vindo ao time dos Guardiões Agora a sua vaga no One Show está garantida E agora você é um assinante do canal Muito obrigado pelo sub, valeu mesmo Valeu, Ibrahi Olha, tem a música do Final Fantasy aqui Agora que a Marina falou Podem esperar pro meu sub, é só esperar Uhum Ae, ai, ai Agora sim Muito obrigado mesmo, valeu mesmo Bem-vindo E vamos continuando aqui o jogo que eu perdi a cidade Pronto, achei A música da cidade Pronto, acho que é essa aqui Agora você pode usar o emote 1 de chip Muito obrigado aí Melhor emote, só para você ficar sabedoria Pode usar o chip Ele fala Não precisam falar com ninguém Eu apenas quero seguir vocês à distância Não, 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 não Não é assim que funciona Se você tivesse sido competente o suficiente pra eu não te ver Eu não ia ter falado nada Agora eu vou falar, você tá entendendo? Ok, então Lembrando que A gente derrota aranhas gigantes com facilidade É por isso que eu segui vocês Vocês tão caminhando aí pela cidade e tal E parou comigo Oi, pode falar A gente caminha Eu fico com um tempo Com a Zandaluri pra falar o que eu acho Sobre esse cara Então o cara tá lá na frente Você tá mais ou menos na frente e o cara mais ou menos atrás E o Ulf cola em você e fala com você Zandaluri, pode falar Ulf Como não foi mesmo É que eu não confio nele do jeito que ele Nos seguiu Você não acha que ele tá mentindo Mas é muito suspeito, sabe? Conta isso aí que você percebeu pra Meiko também Eu consegui ser um ninja bêbado Eu segui esse cara E vocês encontram a Meiko com seus guarda-costas, né? O Vened e os ninjas Se eles encontraram os ninjas Se eles encontraram os ninjas, eles tão fazendo um trabalho ruim Eu sempre encontro os ninjas A Meiko? Oi, o que foi Zandaluri? Oi, o que foi Zandaluri? Mas eu não tenho meios de chegar até lá E eu não tenho como pagar uma caravana Então estavam seguindo Assim, vocês produziam proteção Matavam bichos no meio do caminho Assim, ai, meu filho, podemos ir até lá Olha, sinceramente, a gente já aceitou um urso oráculo Por que não, alguém normal? Pelo menos o urso oráculo Pelo menos o urso oráculo Chegou falando de frente aberto, né? De frente Com aquele focinho lindo Esse cara tava seguindo a gente Como se ninguém estivesse percebendo E ainda se aproxima como a criança Olha o perigo A Meiko olha pra ele assim O senhor pode ir até aquela casa E ficar de olhebidos fechados? Enquanto eu confabulo com os meus seguidores? Ele, ó, ok, ok Aí ele vai até uma casa ali E ela chama vocês juntos Esse cara é muito Muito Estranho, sabe? Eu sinto que tem alguma coisa errada com ele Nem me fale Eu senti a mesma coisa O que vocês me sugerem? Que é o Reino Meiko dos Mongóis Mas é muito estranha a maneira como ele age, sabe? Eles não são exatamente pessoas malignas Vocês provavelmente não cobrariam Pra levar ele pra lá Então, eu diria que isso é uma boa hora pra você Treinar como tomar decisões Como a realeza deveria tomar Então, nós Os fatos que nós temos aqui é Tem uma pessoa pedindo ajuda Ele tá com uma criança É, eu concordo com o Vayner Mesmo que ele seja esquisito Não, ele tá mentindo sobre alguma coisa Nós Claramente Acreditamos nisso Então Acreditamos, mas ele esconde algo Nessa verdade Acreditamos que ele esconde alguma coisa É isso que eu quis dizer Pois é Eu acredito que ele vai tentar nos seguir Mesmo Mesmo se a gente recusar É A não ser que a gente enfie uma flecha no joelho dele Bem, se é pra ele seguir conosco É melhor que seja sobre nossos olhos Não nas nossas costas Acho que podemos permitir que ele nos acompanhe Mas é claro Ficaremos de olho nele O que acham disso Uma decisão, sabe Eu acho uma excelente decisão Eu ia ficar com muita pena De mandar esse menino de volta pra neve E de qualquer maneira Pra ele pegar o próprio filho E arrastar esse caminho inteiro Usando só a roupa de inverno Sem a nossa capacidade de magia Ele deve estar querendo muito alguma coisa Bem, vamos então Vamos levá-lo conosco Ela subia assim Venha Pode ir Você pode seguir conosco Mas Caremos de olho em você Por isso Muito cuidado pra onde anda Ela olha pra um lado Assim, onde não tem ninguém E fala Siga ele, Hajime Eles apenas ouvem um Hai Ah, eu queria dar uma de ninja bêbado de novo Pode ir também, Uff Porque é vontade Oba Só que eu te vou voltar pro bar Beleza Mais alguém quer fazer alguma coisa na cidade Podemos ir pra Pra próxima cidade E continuar a viagem Pode continuar Beleza Vocês chegam pra dormir Na cidade à noite E assim que você chega Lá nos seus quartos Andalúri Você percebe que Já tá aberta a porta do seu quarto Já tem alguém lá dentro Sabe, eu dou aquela segurada assim na testa E eu bato na porta Antes de entrar Você ouve uma voz Que não é da Xerilu Falando Entre Uma voz sem menina Uai, pera Eu troquei os quartos Ok Eu abro a porta Você abre o quarto E tá meio quietada na cama Com as mãos atrás da cabeça A Xerilu falou que você tava no mesmo quarto que ela E pediu pra trocar Ah Imaginei que fosse isso E olha o que tá fazendo isso agora Vem cá Deixa eu te perguntar uma coisa Ela olha pra você assim Vocês estão Ah não, não, não Eu tô meio fora Olha Eu conheço a Xerilu há bastante tempo Ela é uma grande amiga minha E da minha família Eu acho que Que tem jogo Eu olho com outros olhos agora Pra Meiko A Meiko Rimesama Mas o que O que que eu poderia fazer Eu não sei me comportar Como uma pessoa normal Sim Eu não sou exatamente a melhor pessoa Pra dar conselhos amorosos Afinal de contas, né Você sabe que eu estou enrolada também Com outros membros da caravana E tudo mais Mas Eu acho que A melhor maneira de você Conquistar a Xerilu É quando ela está Eu posso dizer Mais focada em outras coisas Como assim? A Xerilu é uma guerreira, certo? Certo Quando ela tá em combate Ela esquece de tudo em volta dela Tudo pra ela é o combate A flecha, o arco e o inimigo Ela se pensa nisso Se no meio do combate Você fizer alguma coisa pra ela Ela não vai ter como reagir E dizer não Ela girar incitivamente Gostei Amei com o Samar Eu vou tentar pensar em alguma coisa Que uma pessoa Mais normal do que eu faria Talvez Bem, em todo caso Bem, se até a Xerilu Está desencalhando Eu acho que tá na hora De eu fazer alguma coisa Pra mim também Até mais Ela sai do quarto Assim E se dirige pra O segundo andar Onde ficam os quartos Dos outras pessoas da caravana Eu tô com a boca aberta Enquanto ela sai do quarto Você só ouve uma voz Assim Amei, o que você fez aqui? A voz do espectro E a porta fecha Cara, eu tô com muita dó Da Meiko Só pra falar Off game, tá? Oh well Beleza Alguém vai falar mais alguma coisa? Podemos avançar? Nossa Caiu a internet pra mim Em algum momento Mas eu agora voltei Ah Bom Eu já devo ter Ficado as oito horas do dia Lá Fazendo os itens mágicos e tal Só vou Descansar agora E ver se tá tudo certo No quarto que eu separei Aí de repente eu vejo a Meiko Ah, que diabos Ah A Meiko? Não, pera A Meiko não tá mais aqui, droga Xalelu? Não, sou eu Ah Vocês estão ocupadas? Não A sua irmã me deu um fora Ela botou a Meiko aqui Mas a Meiko foi Falar com o espectro Droga Ela é mais esperta que eu Ah Bom Mas obrigada por tentar, Yuri Obrigada por tentar A Meiko me deu umas dicas Posso entrar? Pode Eu dou a entrada Conta mais A Meiko me deu umas dicas Ela falou pra eu tentar Fazer alguma coisa Durante a batalha Porque daí Isso vai forçar A Xalelu Agir instintivamente Em vez de ficar racionalizando Com aquela cabeça dela Que ela sempre fica Sabe? Então se ela me der um fora Na próxima batalha Eu vou aceitar Como uma pessoa Mais ou menos honrada Que eu sou Se não Diz a Meiko Que tem jogo Bom Melhor eu segurar Um pouco a armadura Então Senão não vai precisar Né? Tudo bem Eu arrumo uma magia Pra isso Eu tenho certeza Que deve ter alguma No arsenal Olha Eu tenho uma magia Mas eu não sei Se vai ficar legal Eu acho que eu usei Uma vez com um orc Ou alguma coisa assim Ou um viking Nossa Eu fico pensando A ideia que o Iori Tem de encontros amorosos E eu não sei Se é melhor ou pior Do que a minha Porque eu tô interessada Em saber Tem uma magia Que você faz Uma pessoa Beijar outra pessoa E Mas É É meio forçado Não Então não é certo Eu não quero isso dela Aliás Ela já beijou E E Você usou isso Pra fazer um orc Fazer o que? Eu acho Que foi um viking Uma época Eles estavam vindo Pra cima da gente E eu não tinha O que fazer Mas Eu acho que eu taquei Nele E ele tentou correr Pra outro viking Mas não sei Se deu certo No final Mas Bom Pelo menos Atrasou o combate Nossa Eu não lembro De ter visto isso Eu tô muito chateada Faz uma pintura Disso pra mim Por favor Ah Eu não sei se eu posso Posso? Eu acho que 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 Cadê aquele seu caderno? Ele não registrou isso? Foi muito épico Eu não lembro se eu tinha ele Naquela época Não Eu acho que não tinha o caderno ainda Antes assim Tinha assistiu Tinha foi depois Foi depois Registrou Eu posso fazer ele aqui Tem vários desenhos Traz então Vamos fazer uma festa Do pijama Ninguém quer a minha presença? Ah A gente pode chamar Mais pessoas Tem um urso agora Vamos chamar ela E pintar as unhas dela Ah Pode ser Vai ser estranho Quando ela atacar Mas os inimigos Vão deixar a festa Você pode fazer um esmalte da damantina Daí passa a resistência Entendeu? Uau Ok Eu vou ver se eu sei fazer alguma coisa do tipo com alquimia E eu vou lá Bom Eu já volto Vamos ver se ela quer participar E aí eu vou lá correr Para o quarto do urso E torcer para os ursos não estarem interagindo Peppa O Fael Colocou um dos melhores quartos Você da hospedaria Mas ele colocou outro urso O urso de verdade Lá naquele quarto também Então você entra Você abre a porta do quarto E tem um urso em cima da cama Feroz É um dire bear É um filhote dire bear Não tem problema Eu tenho mais quatro com o urso Eu vou convencer Ele vai ficar bonzinho Beleza Você chega lá no quarto E está os dois ursos na cama O urso do peppa deitado O outro urso deitado Meio rolando Tipo um gatinho Manso Boa noite senhor Iori Que deseja Ah então Eu queria convidar vocês Para uma festa de pijama Ou o que quer que isso seja Lá no quarto da Da Zona Luri O nós não quer dizer Eu e o urso Se ele quiser ir Eu falo Vamos lá urso Ok Eu estou levando Os ursos A festa do pijama Da caravana do Sandro Então Fecha a cena Mostrando dois ursos Entrando no quarto de hotel A Espefie voando Um dos ursos Também E aquela festa Todas as luzes da cidade Pinta a unha dele Pinta a unha dele Todas as luzes da cidade Apagadas Apenas uma das luzes Da estalagem Acesa E vultos de ursos Passando na janela Assim no local Melhor noite E no outro dia Vocês seguem Viagem É uma cena Bem o homem Se junta a vocês O novo homem Da caravana E vocês seguem A viagem O mestre Oi Quando a gente Começa a seguir viagem Eu vou andando Perto desse Desse homem Da criança Assim Eu vou lá Faço a minha melhor Cara de amizade Assim Eu chego perto Do garoto Né E falo assim Oi Tudo bom Peraí 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 E eu entrego Um origami Sabe aqueles origamis De De ganso Assim Que você mexe o rabinho E ele Começa a bater asinhas Assim Pega um pra ele Você fala em que língua É de garça Garça Isso Você fala em que língua Pra ele Deixa eu ver Deixa eu ver Que língua Eu tenho aqui Peraí Você deve falar comum Um inkai Um inkai não Um tian Que é o idioma oriental Eu falo em tian Falo em tian O garotinho Fica vermelho Assim Pega O origami Começa a mexer Assim Faz as asinhas Baterem Ele fala Arigato E se escolhe Atrás do pai dele Caraca Eu vejo Essa cena Vê Não vou escondido Se ele Se ele O pai Se ele Mais longe Eu quero Falar Com o Nyan Sobre isso Você vai ficar Ela não Ela não Sobreviveu ao parto Sinto muito Eu falo assim Com um som De pesar Mesmo Assim É triste Não poder Acompanhar O crescimento De um filho Ele fala Meu filho merece Uma vida melhor Do que essa Rola Eu não sei o que pedir Para você rolar Hirakonum Estou bem sincero Com você Ele rolou Oligami Qual não sei Esse motive Certo Caraca Eu acho que era você Que tinha que rolar Não Mas tudo bem Já foi Eu esqueci Eu esqueci É que eu não tenho O token de vocês Aqui perto Os jogadores Eu tenho um botão Que rola Para todo mundo Os jogadores Convidados Eu não tenho Você percebe Que ele está Que ele esconde Alguma coisa Mas as demais Pessoas Você consegue Perceber O que é Essa coisa Porque você Já viu Isso antes Você acha Que ele está Apavorado Com medo De alguma coisa E está fazendo Isso Para tentar De alguma forma Como eu posso dizer Agradar Essa coisa Ou impedir Que essa coisa O mate Ou qualquer coisa Assim Sabe Você já viu Isso antes Você já fez Isso antes Do outro lado Você já foi Essa coisa Assim Realmente É importante Tomar conta De nossos filhos Garantir o futuro Mas talvez Muitas vezes O passado Nos persegue Eu sei como é isso Eu também tento Fugir do meu passado Mas de alguma forma Parece que ele Sempre nos acha Sempre está atrás Nos perseguindo Dá uma olhada Assim Do que você foge Rolando em diplomacia Tem que rolar bem Muito bem De repente Dá aquele flash Mostra a cara Do Anid Para ele Ele fala Eu fujo do frio As tempestades De gelo Certamente Este aqui não é um lugar Para uma criança Nascer Criada E se não se importa Eu gostaria De cuidar Do meu filho Um pouco Senhor Muito obrigado Pelo seu passarinho De papel Claro Claro Eu me aproximo Do garotinho E falo Para ele Em Tien Lá com os deuses Garota E ele Arigato Odisa E Continua Eu vou falar de vovô Vovô? Pode ser o equivalente De tiozão Também Pode ser Você também É a porra de um União Você esperava É Mas eu estava achando Que eu estava Conservado Sabe Tô Pruta Imagem de galã No meu toque Aqui ele sabe Da sua verdadeiridade Você está conservado Aqui ele está Cujá Na gaveta Ele sabe Da sua verdadeiridade Toca a música Do Arquivo X Ele percebeu Pelo 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 gírias Ele sabe Que você usa Produtos Vox Beleza Você vai falar Com ele Ou Ulf Você vai falar Com o Eu morro Com o Você vê os dois Se afastando E ele está lá Sozinho Eu vou me aproximando E E falo pra ele Eu sei que você É diferente do Zuni Que você A que a gente enfrentou Mas agora isso Me impressionou Te impressionou? O que que ele impressionou? Você Conversando com aquela criança Também Dando até Aquele Passar A gente Pra bastante Ele Me traz Lembranças Um passado Que Não volta Mais Não se preocupe Eu sei como É ter um passado Ruim Pode ficar Com o outro A do Jed Lloyd Entretanto Aquele Homem Parece Estar fugindo De alguma Coisa Existe Alguma Preocupação Que ele Não quer No contar Ele Esconde É Eu falo pra ele É Você também Não foi o único Que teve essa intuição Mas não se preocupe Eu estou de olho Talvez O problema Não seja Só com ele Talvez Devessemos Vigiar A retaguarda Entenda Tenta avisar Os outros Sobre isso Peraí Gente Que Estão Me chamando Aqui E A caravana Segue No dia Seguinte Cai neve Um pouco mais Estreio Do que no dia Anterior Até Mas nada Demais Nada Que vocês Não tenham Enfrentado Coisas Muito Piores Na caravana De vocês E a caravana Segue Suas Trinta e três Milhas Passam-se dois Dias Vai Caravana Segue Trinta e seis Milhas Então Passam-se dois Dias Dois dias Depois Na caravana Vocês começam A avistar Vários Estão Rodeando Esse lago O lago Buruin E tem várias E várias Cabanas Aqui Sabe Várias E várias Pequenas Cabanas Em que os Zerotakis Vem aqui E pescam Coisas assim Então rapaz A gente tá lotada Cheio de pontos Que são Essas cabanas Nesse momento Vocês percebem Este homem E a criança Em direção A uma das cabanas Tipo No meio do nada Vocês estão Percorrendo Durante o dia Sabe A cabana andando Os dois Em direção A cabana Sozinhos Eu devo estar Dentro de algum Carro Martelando coisas Você tá lá Martelando A armadura Das Andaluri Todos vocês Não é uma coisa Que é escondida Sabe Não tá nevando Estão quase Que numa planície Então é fácil De ver Estão meio Que se afastando Da caravana Pegando um caminho Assim meio Na tangente Em direção Em direção Dessas cabaninhas Sozinhos Os dois Ele e a criança Ele e a criança No colo Eu fico invisível E vou voar Na direção deles Eu já fui ninja Uma vez Acho que eu posso Ser ninja De novo Então Mais alguém vai Vamos só os dois A não ser Que alguém me chame Eu não vou sair Exatamente do lado Da Meiko Eu tô preocupado Com essas pessoas Eu acho que talvez Eles precisam de cura Então eu vou ficar Mais ou menos No meio do caminho Pra correr pra qualquer Um dos dois lados Se for necessário Tô fazendo nada mesmo Beleza Então O Ulf E o Hirakonu E o Hirakonu O Hirakonu não precisa O Hirakonu O Hirakonu O Hirakonu Rola Rola Stealth E as Andaluri Rola Stealth O Urso tá pra mais atrás Não precisa rolar Se eu falhar agora É porque Eu não me Caralho Tranquilo Vamos ver se tá Tranquilo Mas acho que Provavelmente foi Até eu Me assustei Rapaz Você se tornou Invisível Mais invisível Que o Hirakonu Sinceramente Os poliadros Do Ulf Tão saindo Pra vocês Não Acho que não Tá ativado Só ativar Do lado Rapaz O pior é que o cara Percebeu Ele percebeu 33 Ninja Ele percebeu 43 Ele rolou 43 Também Não Eu não percebi que tem distância Mas o Ulf ele percebeu Ô Caio Oi O cara é humano Cara é 43 Se ele é humano Ele limpa muito alto Não Ele não é humano Ah então tudo bem Ele é algum inimigo favorito Meu É Teoricamente Então eu tenho bônus Tá Contra 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 Esse ser Beleza E vocês Tipo O Yori Não tá aqui Nem o Yori Nem o Vaynerd Imagina eu Sabendo o que tá acontecendo Tá Com o par de mais martelão Então E vocês vão seguindo Vão seguindo Vão seguindo Vão seguindo Meio a distância O cara Quando vocês Percebem ele entrando Meio que Atrás de alguns montes de neve Que tem Um grande espelho de neve Que meio que Ocultam a visão Eu não sei o que vocês estão enxergando Porque eu acho que tem Eu acho que tem Light nesse local Não tem Não tem Beleza Então você vê ele caminhando 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 E Tipo Vocês estão vendo Assim meio Ocultos e tal Eu só acho que você inverteu os tokens É verdade Eu e as andando A gente Meio que se bate Tá ligado Oi Vocês podem posicionar vocês Como vocês quiserem O Hidakonu tá voando Pode se curar Inclusive o Hidakonu Você tá machucado Foi verdade Rapaz Eu vou me colocar aqui Em algum canto Que eu não tô aqui Em teoria Ele chega até aqui E ele E ele fala Lord Hendin Estou aqui novamente Trouxe-os Como você A via A via Pra trazer Isso Você meio que vê Assim Tipo Da neve Sabe Tipo Debaixo da neve Algumas criaturas Que estavam enterradas Na neve Meio que saem Debaixo da neve E vocês veem elas Saindo assim De maneira grotesca E monstruosa Sabe Descobrindo da neve Assim Criaturas Com duas cabeças Horrendas Tipo Babando Cugindo em raiva Assim Conversando Fazendo um walking Assim Ah Este humano sujo Todo em Min Kai Sabe Todo em Tchan E vocês veem Essas criaturas aqui Todas gritando Em Tchan Ah este humano sujo Ele não fez O que foi pedido Lord Henjin Nisso vocês ouvem Uma voz Conversando Falando alto Também em Tchan Sua missão Era trazer A jovem imperatriz Até nós Seijiro Não trazer A caravola inteira Ele fala Meu senhor Ele coloca as boas Eu falhei Me desculpe meu senhor Mas elas são Muito bem protegidas Não conseguiam Não preste Para trazer ela até aqui Você tem mais um dia Para tentar Seijiro Tragar até nós Ou então Ele olha Para o bebezinho Assim Lord 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 Não faça isso Com meu filho Um dia Apenas um dia Vocês não conseguem Ver De onde vem Essa voz Sabe É Morte além Nesse momento Quando vocês estão aqui Caiem uma Umas pedrinhas Assim No chão E o cara Olha para trás Assim E grita Temos visitas Role Iniciativa Se desse para falar Eu falaria Não tem ninguém A Zandaluria Tem bastante surpresa Tá Lembrando que você tem bônus Para que o Luffy está perto Eu acho que o Anny Talvez também Não Ele não está visível Também tem Também tem Eu não botei meu bônus Então se puder botar Eu não sei de quanto que é Ah eu recebo o bônus De mais seis Na iniciativa Na iniciativa Mas eu não sei de quanto que é É mais dois Eu acho que é mais dois Só Ah O seu já está computado O UF Você dá bônus Na verdade Eu acho Tenho certeza Acho que eu vou Iniciativa Ele era um Anny Caiu Por que o Anny Ele não vibrou Está vibrando Desde que saiu de lá Ele está sempre vibrando Desde que saiu de lá Ele está vibrando É Draga Kirakonu Você é o primeiro a agir É uma santa surpresa Vocês veem Tipo Medica saindo Atrás de um monte de neve Ali Uma outra criatura Ah maluco Esse aí mesmo Também de duas cabeças Deixa eu perguntar Eu reconheço esse cara? Uma pergunta difícil Olha A pessoa em si Provavelmente não Mas você reconhece O tipo dele Ele é um Oni Da classe Atamahuta Que é um Oni De duas cabeças Mas se você sabe O que ele faz Ele tem que rolar Para ver o que é Mas provavelmente Vai ter um bônus Nisso aí É como dizer Um dois de cabeça Dá melhor que um Atama É cabeça Eu acho Ah Legal Não sabia É legal Deixa eu rolar aqui Knowledge Isso porque os golpes Que tinha que mirar na cabeça A gente falava isso Caraca Seria muito Madeira e Hirakunu Aparecendo invisível E impondo Super-herói Na sua forma É planes? Planes Planes Quanto isso rolou? Eu não tô olhando Eu tô sentando 14 Você não faz ideia Faz muito tempo Que eu tô longe Eu não tenho mais contato Perdi o contato Com esse povo Ei Eu não sei A seleção de músicas orientais Para combate Aqui Vai colocar uma música Deletou o facebook Do Zony Né? Eu acho que ninguém Não sabe mais O que os vão estão fazendo Bloqueei Porque ele não tem mais Anosidade Beleza Você é o primeiro Agir Hirakunu É uma ação de surpresa Tem um ataque só Certo Deixa eu ver aqui Qual que é o meu deslocamento Eu me transformo Tá Vou na minha Aparência Mudar aqui E eu faço Primeiro Eu lanço a magia Shield Daí acabou Eu acho É uma ação só É Exatamente Então você Não Eu posso fazer Eu posso fazer Movimento Não posso? Não é É Ação de surpresa Ah tá Então é isso Uma coisa só Beleza Cara Aparentemente Aquele O'Ni Percebeu Que vocês Estavam aí Então ele Também é a Ação de surpresa Apesar de ele Não perceber Nada Lura Ele percebeu O resto De vocês Ele começa A cabeça Vermelha Dele Sabe A cabeça Tem uma Coisa Uma joia Crustada Ela começa A pronunciar As palavras Mágicas Sabe Olha Não fala Cabeça Vermelha Porque é Tão duplo Sentido Que eu Não vou Nem falar Ai Quinta série Pior Que eu Não sou Não E ele Conjura Uma magia Por enquanto É isso A gente pode Dizer Uma vez Também Os Os Etinhos Não perceberam Nada Que eles São Surpresos Zandaluri Você pode Desse turno Ok Eles estão Muito longe Da caravana Que foi Fael Eles estão Muito longe Da caravana Ah Uns 300 400 Metros Daria Para ouvir Barulho De combate Hum Acho Que não Só se Começar A Sair Magias Muito Efeitos Aqui Sabe Aí Primeira Fireball A gente Descobre Exato Né Qual que é o range Do meu arco Ele tá 110 O range deve ser 100 Precisava rolar com o range Ah Não é full ataque Tá Eu sei Eu sei É só o primeiro Podia ser só o segundo Né Dois 20 Você acertou De qualquer forma Foi O dano inteiro Ali Foi 21 21 Mas tem bônus Contra a Oni Então foi 25 Então Pfff Sustenou a flecha E acerta Enchei no peito Do Oni Armadura Parraba A parte do golpe Mas puf Você acerta ainda O Etinho Não age O Etinho Não age Ele A Noor Não age Esse turno Que também Tá surpresa O Uff Também Não passou No save Tá surpreso Agora rola o turno Agora é pra valer Todo mundo age Hirakonu Sua vez Guarda ação completa Hirakonu Voa Em direção Ao Homem Faz o pouso De herói Faz o pouso De herói E mata A criança Caralho Ele tá desesperado Ele tá no meio Do fogo cruzado Literalmente Depois de falar Que o Ione É do mal Eu tô começando Achar que é metade Depois dessa Aparece A neve Assim Ela se afasta Assim Com Um Ele levanta Assim Com uma nuvem Então tem um golpe Uma katana Ne... Se você pousou Eu falo Pousou de herói Dá uma cortada Mas você tá com esse aninho Aqui né Isso Isso Da hora Eita porra Esse aí tu matou Eu acho Você tá dando de fogo Já? Eu não tenho certeza É assim É a espada Beleza Beleza Aí Eu falo Assim Grito Apareço Assim Dá um golpe E grito pra ele Ninguém vai Fazer nenhum mal A esse homem E essa criança Caraca Eu não sei se ele tá usando Algo pra fazer essa voz Ou é realmente Fazendo um macho Da que rouco Cara O cara Que vai andando Até você Assim Ele fala Assim Traidor Levanta O machado Dele E ao mesmo Tempo Enquanto ele vai dar Uma machadada A cabeça do lado dele Começa a pronunciar Palavras arcanas Sabe Tipo Conjunto com ele É literalmente Dois cabeças Menor que um Outro tá forrado Outro com o Juracan Eu odeio Quando tem um Como é que é o nome Do Queira usar o Do Storm Lá É aquele que Eu tô pronto Eu odeio Quando tem um Shogal No outro time É aquele que fala Eu tô pronto Não Eu não tô pronto Nem sei se Shogal Fala Fala E ele Levanta Um golpe De você De machado 33 Pega Ai É né É ué Pega Pega sim Quase não piga Mas pega Ele tá bom Você toma 37 De dano E tá Doeu Enquanto isso Tipo Enquanto Dá uma machadada No Hirakonu O outro cara Vai pronunciando Palavras Arcanas E vão surgindo Atrás de vocês Tentáculos negros Por que tem que ser Tentáculos No Hirakonu No Hirakonu Aiii No Hirakonu No Hirakonu Rola em reflexos Meu reflexos é alto Se eu tirar um O outro tá saca mais Isso foi bom Eu acho Melhor que eu Não É Beleza E vocês conseguem Pular pra fora Dos tentáculos Dá um reflexo Rola não Tô falando besteira Pra vocês Ih rapaz É Tanta CMD Peraí Mesma coisa Que vai pra fazer Esses dias É Que o Foi o Fox Isso Isso Fox Beleza Então é 11 16 Quanto é o CMD de vocês? 29 CMD Isso O que é A corrupção da Luri 29 Tranquilo Quanto o Uff Ué cadê CMD é 32 Tranquilo Então os tentáculos surgem Tentam pegar vocês Eu não Não ser pegos Então Yori Dia frio Pra mim foi mais fácil Então Yori Dia frio Tá 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 frio Você acha que vai nevar amanhã? Jogar por esse tempo é possível Embora a gente esteja saindo do Polo Norte Ainda tá bastante frio É Pro Yori e pro Vayner A gente tá tocando aquela música do Homem-Aranha 3 É do Homem-Aranha 2 Quando ele perde o poder Dream drops Caramba Caramba Eu vou estar errado isso aqui Peraí Tá agora deve estar certo Beleza E você vê esse outro cara se aproximando Esse outro Etin se aproximando E batendo em você Hirakonu Cara ele bate muito rapidamente Parece que ele tá acelerado Sabe Tipo ele bate Tchum 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 Dá vários golpes em você Só um deles Te acerta E causa Vinte e seis de dano Cara ele deu vários golpes Tchum 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 Você foi batendo nas formaduras Esquivando e tal Um pegue encheu na sua cabeça Sabe Uma flail Sua temporada Eu ouvi falar que duas cabeças Pensam melhor que uma Mas isso tá ficando ridículo Eu tô falando isso toda hora Beleza Esse aqui faz a mesma coisa Tipo bate em você com tudo que ele tem Parece que eu rolei três vezes Só duas Calma É Eu rolei três Só duas Calma Eu não sei se o Wolf é daqueles caçadores Que pegam a cabeça da presa Mas se for Eu vou pegar do ganor não Ó Deixa eu ver Esse aqui é vinte ou é dezenove Deixa eu ver Vinte Ele já recebeu Dois golpes Causa vinte e quatro nos dois Sabe Vinte e quatro a soma Isso Dos dois juntos O outro foi um crítico Por isso que foi tão forte Zandaluri E você vê essas pessoas Praticamente uma Uma Batedravalita Rodando com os Nankfots Muito rapidamente Acelerados com o Haste Batendo no Hirakonu Ótimo A primeira flecha Que eu vou atirar Eu vou pegar uma daquelas Que fazem barulho Tá Pra alertar as outras pessoas Da caravana Beleza E vou fazer um full ataque No Colegoni Beleza Tá Tá Tô usando full ataque Boa Tá 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 Caraca É tanto dado Mas isso tá errado Não é pra ser Eu mudei Os ataques Eu acho que você tá usando Uns macros do Caio Não os que eu fiz Onde estão os seus? Teoricamente As macros chamam Os macros dela Mas você Já pagou Exatamente o problema Eu mudei os macros Pera aí então Você tá chamando Uma hora em errada Eu vou rodar Eu vou rolar direto Da minha ficha Então tá É mais fácil Eu rolo o que? O rapid shot Da IQ? É Pode ser Beleza Nossa Atira 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 Eu ia dizer Que tem como Você ignora Cora totalmente Tem esse detalhe Importante Eu só rolo Dos dois uns Porque foram dois uns Porque foram dois uns Aquele homem Com a criança Vai sair Da frente Ou não No final do turno Ele sai Todo mundo agir Ou não Se ele sair Ele vai ter um ataque De oportunidade Alvejou Bastante Bastante As flechas Parece que não São efetivas Peguem Aquela Arqueira É Só pra avisar Como a primeira flecha Fez barulho Ah é verdade Enquanto isso Vocês estão na caravana Feliz E tal Tacóia com o pé na água Eles ouviram Que ele já subiu No alto Iori Você ouviu isso? Nossa Olha Parece que talvez Eles estejam com problemas Será que nós deveríamos ir? Hum Deixa eu pensar O que você está No 50% Camando chato Tá ligado? É melhor a gente ir Acai dá pra saber Mais ou menos A direção? Com certeza Barulho é evidente Eu toco no Vayner A gente teleporta A gente pra lá Beleza Vocês aparecem Quando começar o próximo turno Beleza Esse Etim aqui Ele sai correndo Com tudo Em direção a Zandaluri Quanto que ele anda Peraí Ele anda Ele anda Ele anda Se ele chegar perto Eu vou com o outro Eu vou atacar ele Não vai chegar na minha luna Não Ele chega até aqui Mais ou menos Correndo Eu acho que deve ser dado Um ataque de oportunidade Do Hirakonu Isso mesmo Pode bater Caramba Que isso Galera Não sabe brincar Não Ele não sabe brincar Eu não tiro Um crítico desses Não Cara Ele chega quase morto Do lado Pá A mão espadada Vendo o caminho Você avisa um corte Na barriga dele Tá muito machucado Eu tiro o que diz Esse cara É o quem? Beleza Aí você tinha que ver o que fez Vai para o que eu ir mais seguro Basicamente Aqui por trás Beleza Elinor O que você vê O rodaria com a mão não solta O O O O O Hirakonu Tá bem machucado Né Aham Eu vou falar pra ele Não corre do Healer Eu vou andando pra lá Enquanto eu pego meu colar De contas Aqui na minha mochila E eu vou usar minha conta Que aumenta O O O O caster level Das minhas magias Beleza Porque o único jeito De alcançar ele agora É com o Maspour e Light Wounds Beleza Ahm Com a minha ação Com a minha ação padrão Eu vou dar cast em Blessing of Fervor Ah Não Eu vou conseguir pegar só dois Ahm Escolham um bônus de haste Aqui vocês dois Aqui de trás Eu vou dar um ataque a mais Porque é isso que eu faço Na minha vida Uhum E com o meu E com a minha ação bônus Eu vou gastar dois slots De nível 5 Pra dar Pure Light no bicho Ação bônus? Uhum Ação Swift Desculpa É Sequente O que você fez Eu não entendi o que você fez Calma Swift Action Mais ou menos assim Eu tenho uma coisa Que a gente chama Combat Healing Duas vezes por dia Eu posso gastar dois slots De uma magia Ah E se ela for uma Pure Blah Ela sai como uma Swift Action Ok ok Legal legal Isso eu não conhecia Uhum Beleza Então Você cura 13 Hirakonu 13 não Ele usou abids Não usou Usei É mais 4 17 Beleza Mais 5 Então Eu só não sei o que eu recebi A gente recebeu algo Essa bids é o que Pepe Exatamente É um colar de conta Oi Usar ela Uhum É verdade né Talvez ela seja uma ação É que não tá descrito Qual é o nome do item exatamente Só fala pra mim Bids off É Prayer Não peraí Deixa eu ver aqui Stranger of prayer beads Isso Stranger 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 fin Estranha Estranha Não Não Strange Strande Ah Não Eu não coloquei tudo Deixa eu ver aqui É o de Você usou a bead of karma Não foi? É Bead of karma Eu acho que a gente tem um item desse Sim tem É exatamente esse Que ele tem Só que a dele é De blessing, de healing e de karma Ah Deixa eu ver Deixa eu ver Se não fala nada Costuma ser Standard É É de blessing e de smite Funciona como spell trigger Ele fala qual que é essa aí É de karma Eu não tô achando direito A de karma Não Você fala que é ativável Mas não é spell trigger Aí Depois eu vejo o que é Agora deu certo Mas depois a gente vê como funciona Exatamente isso Provavelmente deve ser alguma ação Pra ativar Provavelmente E você não precisa pegar ela Tá Ela Você tá vestindo teoricamente Ela né Botei o link dela no chat Ah eu achei ela aqui Também Beleza Ah Isso é cura ele Uff Sua vez Essa área Você tá terreno difícil Tá Mas pode sair Eu chego Naquele Aquele bicho Que tá quase morrendo Chegar nele E atacar Consegue Eu acho Tá com raste Não Você tem que escolher Um dos Coisas de raste Ah sim Você pode escolher Todo turno Se você escolher 30 feet a mais Você não pode atacar Com raste Esse turno Mas no turno que vem Você pode mudar Não pode atacar Com raste De qualquer forma Você usa A best do peppa Pra andar mais Nesse turno Você anda mais 30 Não sei Você consegue Não tem problema Nenhum Mas no turno Sendo difícil Pode andar Ah eu chego Perto Desse bicho E vou acabar Com o sofrimento Dele Provavelmente Eu não posso usar Combater com duas Armas Ou posso Não porque você andou Então vai Lone Soja na cara Beleza Ele te baixa No meio do caminho Tá com a oportunidade Mas ele te erra E vocês Estão malvados Hoje E você chega aí E já Enfia a espada No peito dele Assim Três praças E ele já cai Pra trás Morto A gente tá Lontando E o Vaynerd Caraca Como é que ele Ok Acabaram de ser teleportados Pra cá Já percebo Yuri aproveita Que tem dois de nós Pode enrolar Pode enrolar Iniciativa Os dois A gente tem Bônus De iniciativa Tem O Wolf Tá aí Mais dois O Wolf é o Bonus Man Eu acho que eu sou Último Provavelmente Você gastou muito Tempo Usando No teletransporte Aí foi mais difícil De chegar E o bom Que eles chegam No high ground Beleza O cara Aqui do atrás Uma das cabeças Controla os golpes E bateu Você com tudo E tá segurando Faz armas Peraí Tá segurando Duas Ah É um Dobing X Um Um Machado duplo Bate você Com o machado Várias e várias Vezes Enquanto a outra Cabeça Começa A pronunciar Palavras arcanas Também Sabe Sabe Parece Que é um Tipo De magos Só que não Porque tem duas Cabeças É melhor Que o magos Basicamente Que magia Que ele usou Que é um Rola o spellcraft Ah Spellcraft Cara Não é o Tonno do Herakon Ah desculpa É verdade Herakon Pode agir Eu esqueci É o que eu faço É o que eu faço Nos Onis Tem muito Onis Na tela Pode agir Eu sou racista Ele não usou Por enquanto Nada No próximo Rode Falo Eu tô deixando Porque parece que Uma cabeça Feminina Então Primeiras damas O Herakon Sente As feridas Dele se curando Com a magia Deleonor Ele olha Pra trás Assim E Vê A ursa Ele grita Obrigado Agora Você Eu grito De volta De nada Mas vocês não escutam Só escutam De nada De nada E aí Eu Lanço Shocking Grasp Usando minha habilidade De spellcasting Então Eu vou fazer um ataque Shocking Grasp Com menos dois Beleza Você tem que fazer Uma Concentração check Se não tomar Ataque oportunidade Vamos lá Eu acho que tem bônus Pra ser magos Isso Você tem Combat casting Eu não lembro Se eu dei Combat casting Pra ele Deve ter Mas eu acho Que mesmo assim Não deve ter passado Combat casting Acho que é mais Quatro Não Calma aí Deixa eu dar uma Olhada aqui Que Eu não lembro Acho que mesmo Se ele tivesse Não passou Não Se Shocking Grasp É magia de nível 1 A dificuldade Teria sido 16 Não Não tem Não Tem Compartic Expertise E Compartic Reflex Beleza Você tem um bônus Pra ser magos Ainda De qualquer forma Tá Mas eu acho Que não sei Se passou Também não É Shocking Grasp É Primeiro nível Isso Se você tivesse O bônus Você passava Porque era mais Quatro Dava dezesseis Passava na lata Pois é É Bom Então Eu só ataco Então Beleza Vamo lá Isso Foi erro Era pra te dar certo Você tá com o seu toque Selecionado Não sei se tá com o seu toque Selecionado Ihhh Peraí Calmaí Acho que é o botão É esse botão Que ainda tá me dando um problema Deixa eu ver o outro É que os outros ataques Ele foi tão absurdo Que deve estar errado Na atualidade Bem Isso Foram dois ataques Né Isso Você ataca o quem? O principal? O chefe? O boss? O primeiro nesse daqui E o segundo no oitinho Beleza Você acertou o boss Então de dano O oitinho foi quinze Né Quinze eu acho que você errou É o oitinho esquivou de você Mas o Você fez um corte Violento no cara Beleza E eu curo mais um Da regeneração Beleza Vez dele Ele também regenera Eu acho É Também regenera um pouco Hã Enquanto uma das cabeças Começa a pronunciar palavras arcanas Eu também tô fazendo Um check aqui Tá Viu Dá pra dizer Beleza Ele passou Cara Spod fogo aqui atrás Daqui a pouco As palavras vão ser Uma Pega a gente também Aonde que ele jogou bola de fogo? Lá atrás A gente tem que correr da montanha Tem Bodyball é 30 feet Rage Não 20 feet Não pega tudo não Pera aí Só 20 Só 20 Ah Ainda bem que não me acertou Então pegou esses três aqui de baixo Ah pegou? Ah que grave Como assim? Ele ficou mudou o alvo? Não Ele tava decidindo o que ele ia fazer ainda Fala de fogo Explode fogo aí Podem rolar reflexos Eu acho que fica mais fácil Que eu tô mal dando fogo Eu acho que eu não passei Não disse Beleza Falta Só a Zandaluri Eu acho que a Zandaluri vai passar Provavelmente É pra rolar o que? Reflex Você sabe que você tá dando dinks De falar isso Se eu não passar a culpa é sua Beleza O dano é 38 Você toma inteiro Elinor O Ulf toma metade Então toma só Soma só 16 Pera aí 38 38 Toma 19 E a Zandaluri Ela tem pra uma casa O bagulho de ignorar Quando ela passa Não serve Eu não sei Deixa eu ver É Eu não tenho inveja Eu não tenho inveja Você toma metade também Você toma os 19 Enquanto isso A outra cabeça Comanda A pancadaria Com as espadas Quer dizer então Que a ursa Não é reflexiva? Não É o urso Cara Reflexiva Beleza O outro golpe Tem sido melhor Eu acerto Você com dois golpes Hirakonu Causando isso aqui De dano Cara Ele tem muitos golpes Ele tá muito rápido Ele já é rápido Ele ataca Seis vezes Três vezes Em cada Parte do braço Ele tá com rage Então ele atacou sete vezes Então foram seis ataques Só os dois te pegam Isso foi muito rápido Etim O Etim também Te ataca com tudo Ele já dá um ataque Que causa Três de dano O Etim 4 Faz a mesma coisa Daqui a pouco Vou dar um indicado De dano Nascimento Falando Volta Porra Esse erra tudo Cara Vários ataques Vai ser muito rápido Bateu nossa armadura Vai ser que consegue Descubrir Completamente Zandaluri Sua vez Beleza Vou dar um full ataque Lá no No Zezinho De duas cabeças Só que agora Com o haste E o rapid shot Correto? Nossa senhora Que curioso Cara Eu sou tão feliz Desse negócio Rolar pra mim Porque olha Que dificuldade de dar Caralho Mais 5 Pra ela acertar Contra a Unie É o 4 Do favorite Mais um Do Onibane Ou é mais 2 Do Onibane Onibane Acho que é mais 2 Acho que é mais 2 Arma ser Bane Contra a criatura Cara Os ataques Da Zandaluri São tão fofinhos Tem florzinha Tem florzinha Tem cabeça de leoninha Ela vai atirando flechas Cada flecha que ela atira Ela é envolta Por uma flecha de cerejeira Cortando a pessoa Cara Você joga muito as flechas E ele tá muito auscado Mais engraçado Deve ser as flechas Passando perto do Hirakonu É você só subir uma chuva Tá ligado? Cara O mais engraçado Aquele fundo de flores Bonito atrás do Hirakonu Como se ele fosse um herói De um manga shoujo É o herói do dia É um centímetro Que ela erraria pro lado Uhum A Venias vai Provavelmente Dar o golpe de De um Zercote Sua vez O cara tá muito machucado A Vandaluri Encheu ele de flechas Duas cabeças dele Estão cheias de flechas Ele tá muito machucado Acertou o olho Da cabeça Que tava conjurando A RACANA Ai meu olho Oi Yuri Você já viu Tenta cabeça Num lugar só? Uau Eu tô pensando Em fazer uma coisa Que eu nunca vi antes Também Mas se der certo Bom Eu vou mostrar pra Zandaluri Uma coisa que eu tinha pensado Fazer ontem É só não sei como se funciona Com duas cabeças Beleza Ok Caio Com a minha Com uma swift action Eu Chamo os ancestrais Da família Pra não passar vergonha Divine Favor E como daqui pra cá Parece um terreno Muito difícil Tipo Dá pra ver Que esse aqui Já tá cravejado De flecha Sim Ele tá sangrando Por todos os buracos Dele Inclusive o Scoberto Pela flechas Ok Eu não tenho muita ideia Do que que tá acontecendo O pessoal aqui Parece de boa Né Apesar da massa De tentáculos A gente acabou Tentando copular Com eles Então não tem problema Exato Exato Eles saíram de parte Dos tentáculos Tá tudo bem Ok Então eu vou usar A move ability Da Vou usar o meu Q Da Sona no Q É o Q Não é o E E vou dar um lightning step Pra cá Beleza Ele vira um raio E se craveja Ele no chão Eu venho até aqui Eu queria ter alguma coisa interessante Pra dizer no momento Mas eu não tenho Você acabou de dizer isso Eu acho que você Quer dizer isso É quando eu olho Assim E faz assim Saída pela esquerda Olhar freio Pra mim é fome Mas nesse caso Olhar freio Pra mim é oni Que engraçado E eu faço um ataque Só no No etim Na minha frente Beleza E você acerta ele E causa 19 de dano Você faz um corte Com a sua katana Elinor Eu tenho duas perguntas Pra fazer A primeira Que eu esqueci De declarar Que eu tenho Lifelink Então não tá contando Que eu fiz o bond Com a galera Se você quiser Contar Dá pra contar Talvez não Convém De Koyori Que está longe Não é ideia Com Herakonu É que tem limite De 30 feet Se eu não me engano No lifelink Não 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 é 30 feet não Tem limite É gigante É 190 Caralho 190 feet Com o Yori Com o Vayner Provavelmente não tem Porque eles estavam longe Mas com os outros Pode ter 5 Beleza Então Herakonu Pode curar 5 Eu vou tomar 5 Aqui Você desativa As outras pessoas Ou não Oi Você desativa As outras pessoas O lifelink Não Pode me dar O das outras pessoas Também Então Zandaluri, Ulf E Herakonu Curam 5 E você Elinor Toma 15 De dano Tomei Então Vocês estão acostumados Com isso já O Espectro Faz isso Com vocês As cerevis Vão se fechando E vocês Vão se abrindo No urso Na urso Agora a pergunta Isso daqui É terreno difícil? É Terreno difícil Tudo isso aqui Tudo isso aí Santaculous também Caso Não, ok Mas ele é uma ursa Cara Vive Ursa polar Então Eu vou usar O meu Blessing of Favor Esse turno Para andar 30 feet A mais Beleza Rapaz Urso combado Hein Pois é Hum É Zandaluri Formosa Tá fora Eu vou Dar um Channel Aqui Aliás É Vou dar um Channel Aqui Pode excluir Eles Tá Que eu tenho Select Boa Então Iraconu Cura Cura 25 E você Também Cara Pela Bela Tira Energy Valeu Cara Quem Cura 25 Você Você Mesmo Iraconu Iraconu E Ulf Hum Ah Eu vou aproveitar Que eu Bom Vocês já estão Com a situação Meio Controlada Aí Né Parece que sim Então Encerro Por Agora Aí Esse É Que Só Morre Só Morre Esse É Que Dá Um Charge Você Ulf Aliás Tem Que Ser Charge Não Fazendo Diferença Debaixo A Flare Dele 28 Te Pega 28 Pera 16 Dano Exatamente 21 Ai Dezesseis 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 Sua 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 Vez Ulf Sinceramente Eu Quero Basicamente Envolvar A kill Usando Aquela Magia De terceiro Nível Que eu Ganho 20 Feetis E Não Provoca Ataque De oportunidade Consegue Chegar No Oni Voz Se você Usar A habilidade Do Peppa Com certeza Consegue Chegar Do meu Você ganha 30 Não devem Somar Mas se eu Usar Do Peppa Eu mesmo Levo Ataque De oportunidade Do Peppa Leva Do Peppa Leva Você Leva Dois Ainda Não Vou Usar A minha Magia Mesmo De ganhar Deslocamento E Não Leva Ataque De oportunidade Não Sim Mas é que Você pode Escolher Ganhar O deslocamento Da minha E ganhar 30 Porque Você falou Que a sua É 20 Né Nada Eu Não vou Me combar Então Sim Sim Mas Aquele Com 60 Feats Ele consegue Chegar Ou ele Anda Menos 60 De 50 Não Eu Ando 40 Feats Com Essa Magia Eu vou Andar 60 Ah Então Perfeito Então Você escolhe Outro Bônus Da minha Se quiser Exato Que é Do Haste Né É Qualquer Um Dos Bônus Do Haste Que vale Para você A pena É Bônus De Ataque Porque Você não Consegue Tarca De Uma vez Então Pega Bônus De Ataque Tá Então Eu Casto Minha Magia De Não Levar Atacos De Oportunidade É Pra Fazer Um Sei lá Caster Level Ah Sabe Não Magia Eu Sei Que Grace É Grace É É Eu Acho Grace É Uma Ação Swift É Uma Swift É Brush É Uma Swift Action Burst Of Speed Peraí Então Não Preciso Fazer Teste Se For Swift Action Pode Fazer De Boa Não Tem Que Concentration Tá Então Eu Usa Essa Magia Basicamente Vou Até Aqui Sem Levar Nenhum Ataque De Oportunidade Dos Bichos E Provavelmente Não Posso Usar To Weapon Fighting Então Só Vou Atacar Com Espada Longa Com Power Attack Cara Eu Viu Faz Let It Go Let It Go Eu Falo Assim Pra Natureza Natureza Deixa Eu Roubar Essa Kill E Ele Vai Deslizando Na Neve Super Naturalmente É Muito 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 É O Homem De Gelo De X-Man E Você Chega Aí De Cara Com Ele Pode Bater A Kill É Minha Errei Não Você Erra Kill Não Pera Tem O Bônus Do Peppa Tem Mais Dois Mais Dois Não Vai Ajudar Iori Sua vez Droga Eu dou um passo de ajuste pra cá E Nesse Unido Daqui Eu conjuro Uma magia Zandaluri Era essa magia E A Natural Lush Ele Tá Compulsivamente Se ele não passar no teste Ele vai ser Compulsivamente Meio que Obrigado A correr Até Esse carinha Daqui E Tentar Beijar Ele Caraca As duas Cabeças Eu não sei Como se Descura Com duas Cabeças Fala Fala Para Uma Cabeça Inverter Sabe Da direita Tem que Beijar Da esquerda Da esquerda Tem que Beijar Da direita Para ficar Confuso Ele não Conseguir Nunca E Eu aumento O DC Cabeça Beleza E se Fosse Uma Hydra Caraca Até Deu Uma Explosão Isso devem ser Fogos Aqui perto Ou o pessoal Da engenharia elétrica Fazendo merda De novo Até agora Esse cara Com a Criança Não Foi Para Trás Eu tirei Um No dado Eu acho Que ele Vai Cara Eu que não tenho Música Para isso Agora Começa Aquelas Músicas De motel Os olhos Deles Viram Para o outro Cara Ali Tinha Duas Cabeças Um Coração Nos Olhos Nos Quatro Olhos Meu Deus Eu Tava Pensando Na Música I Could Really Try Suave Será Que é Nu Para Atacar Esse Daqui Eu tenho Alguma Penalidade Tem Cobertura Tem Tem O Wolf Na Sua Frente Eu Tentaria Roubar Desculpa Eu Tento Atacar Ele Fazer O Primeiro Ataque Nele Segundo Eu Vou No O O Beleza Manda Bala Ui Tô Perdendo A Ser Só Não Confirme Crítico Mas De Minha Vida Atual Você Derruba Eu Amassei Fico triste Com isso Obrigado Se o dano é de fogo Aí corta a regeneração Do cara De tudo Só dá uma Massa de fogo Então você faz um corte Nelinho assim por cima Sabe É muito bonito Sabe Pega assim No pescoço dele Ele cai no chão Assim Eu disse Eu disse que ninguém ia Fazer nenhum mal a este homem E a esta criança E eu falo Venet Não ataca o Nii de cima Nem outro Nii Você Tipo Outro Eting Você Decapita Simplesmente Foi muito Nossa Seria legal se ele decapitasse os dois Tá ligado Pode ser Esse crítico dele Então você decapita os dois Cabeças Caraca se você decapitasse quatro cabeças Seria foda Esse Nii aqui Ataca você Vaynerd Sua C.A. quanto é? Vinte e quatro Ó Eu acertei Peraí Isso aqui Não Foi De três Então Onze aqui Pois Mais isso É Foi isso aqui Eu acho Isso aqui de dano Tive que ter caído várias vezes Mas seis vezes Muito rapidamente Acertei isso aí Dois Lopes O Eting 4 Morreu Mesmo É difícil Quando tem duas cabeças Eu vou tentar matar quem Porque agora só tem os apaixonados Deixa pra agir depois Eu vou 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 deixar pra agir depois Eu vou O outro Eting 4 Porque né O Vaynerd tá grandinho Ele pode apanhar um pouquinho Não tem problema Será que moca? Aham Momento National Geographic Pela primeira vez Primeira mão O ritual de acasalamento Acasalamento dos Etings Acasalamento com o próprio Etings Eu olho com uma cara Do Iori De Are you serious? Vai acontecer uma coisa estranha Mas vale a pena Eu dou um five footstep pra cá E eu entro em total defense Beleza Eu uso uma swift action pra fazer iron skin Elinor Elinor É Ulf Do último turn Eu não posso Bom É off game Então eu não posso Comentar Do último turn Você curou seus Seus 25? Sim Então beleza Então me dá Cinco aí Todo mundo Menos 15 Então Cura em cinco Menos o Vaynerd Porque ele não tava aqui Quando começou a Quando ele usou a habilidade Então a Ursa Suga a dor de vocês Ai eu regenerei Também mais cinco Tinha esquecido Tô triste Porque a única morte Que eu fiz nesse combate É uma morte misericórdia Podem se curar 24 aí Caramba Agora todo mundo cura Menos a Zandalura Que tá longe Menos a Zandalura Que tá no Canadá Cara Vezuetim Ele tá com um Haste Ele tá com o Haste E se amando Tá ligado Com o Haste E com o Shuri E ele vai correndo Pra cá Sabe Tocando aquela música De motel Eu só não sei se Câmera lenta Câmera lenta Aquela corrida na praia Eu não sei se Dá Tá com oportunidade Mas de qualquer forma O Yori tá lá em cima Fazendo joinha Pra Zandaluri E o outro Oni Vai lá E tenta beijar O outro Oni As bocas cruzando O que você tá fazendo E lá em cima dele Tenta beijar Senpai Você finalmente me notou Eu quero revelar Mais sentimentos Zandaluri De sua vez Você tá vendo Os Onis Se acasalando Com o Haste Agora pode É coelhinho Manda bala O Flash Podemos Deixar os dois Povinhos Cara Que vai ser muito Empata foda Desculpa Beleza Eu vou supor Que você matou eles Basicamente Olha Eu quero dizer Que empata foda É meu nome do meio Nessa história inteira E o combate acaba Vocês matam os Onis Não tem muito o que fazer Tipo Um tá beijando o outro Levando flechada Que bonita Morreram bem Senpai finalmente notou Eu só fico triste Porque A única O único que matei Foi de misericórdia Que droga De repente O Yori fica com vergonha Ah droga Tinha crianças aqui Continuou com aquela cara de Seriously Eu queria mostrar Pra Zandaluri A magia Não isso É o deus E o cara Tá baixado Assim com o filho dele No meio Ele sabe Protegendo Assim Tremendo Ele abre o olho Assim Vê sangues Cabeças E luxúria Por favor Deixa esse seu nome Do episódio Sangue Cabeças E luxúria Exato Deixa eu anotar aqui Que eu gostei também Eu olho Para os dois E falo Vocês deveriam Ter contado isso Para nós Ele olha Assim Ele 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 disse Não Fala nada Fala nada Quieto É verdade As vezes as pessoas Explodem a cabeça Quando elas falam Essas coisas Não responde nada Eu dou um passo Para trás Meus senhores Não Não faz nada Não fala nada Antes do remove curse Dá para ver se ele está Sobre algum efeito De alguma maldição Ou algo assim Olha Olha Você usa o Detect Magic Para tentar detectar Horas mágicas Nele Nele em si Não tem nada Na criança Tem Ô louco Falei Falei Não É para não falar Cacete Traz a criança Para a mamãe Ah Cê girou O que exatamente Que tipo de magia tem nela Kai Ah Putz Eu não lembro Você lembra dessa magia? Putz Ah Eu não lembro Não lembro Não lembro É a mesma coisa É a mesma coisa Então Porque aquilo dele Não é exatamente Uma magia É Não Aquilo era uma habilidade Mas tem uma magia Que faz algo parecido Aquilo era uma habilidade Do negócio Mas tem uma magia Que faz uma coisa parecida Necromancia Eu não lembro Qual que é a magia Exatamente Se o Peppa Tirar essa maldição Do garoto Vai ser uma cena Tão bonitinho O ursano Abraçando o garotinho Ele dá uma Coca-Cola Para o garoto Né O garoto está mal É O garoto está mal Ele está Sobrefeito De alguma magia Eu não gostei Só essa rideza Ele está caído Cara Isso ajuda muito Mas é uma magia Que foi colocada Na criança Você sabe Ouri Você já viu coisas parecidas É que lá não era uma magia Aqui é Aqui é uma magia especificamente Ela era uma habilidade Do Do cajado Do Tetsubo Isso Isso Que se ele traísse Os Onis De alguma maneira A criança tomaria Sei lá Uns 15 decês de dano Ah Não Eu diria Provavelmente Ah Dá para tentar um Spell Magic Remove Curse Alguma coisa assim Spell Magic é fraco Remove Curse Pode ser que funcione Pode deixar Você tem remove Curse Tenho Mas tenho Ah cara Que urso Você é mais precavido Cara Eu tenho tudo Oráculo 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 Tem pouco Mas conjura Para caralho Então Você só precisa ter Beleza Oráculo É o que eu sempre chamo É a versão Divina Do Feiticeiro Tem mais quatro Aí Tá Não quer ser a level Cara Não foi o suficiente Você tenta Chegar nele Assim Tentar Rezar Para os espíritos da vida Que librem essa criança Dessa maldição Mas a maldição É muito firme Não foi o suficiente Para tirar Talvez amanhã Se você tiver magia Pode Você deve ter oráculo Você tem oito magia Você está falando muito baixo Ele é oráculo Se ele tem Ele pode usar a vantagem Pode usar Caramba Tá difícil Tá difícil Dificuldade é Dificuldade é 21 Vai lá Esse dado vai Mais Agora vai Agora foi Você tenta Primeiro Não funcionou Segundo Não funcionou Já terceiro Você ficou Realmente concentrado Então o urso Fica lá Rezando Rezando Pedindo E tirar A maldição Do garoto Mas parece ser Uma maldição Muito resiliente Sabe Aquele uni Que fez isso Nele Provavelmente Era algo Muito poderoso Mas depois De rezar Muito Você conseguiu Finalmente Quebrar A maldição Cara Feito visual É que atrás Da criança Parece que tem Uma corrente Assim Sabe Meio que Tapando a boca Dela E prendendo Ela Você consegue Ver isso As pessoas Com poderes Mágicos Do grupo Essa corrente E tal E o Pepe Tá falando 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 Até que Finalmente Na terceira Tentativa Ele fala Uma palavra E a corrente Começa a se rachar Assim Sabe E desaparece Uau Aí ele não conseguiu É que não era Leviosa Era Leviosa Aí ele olha Vocês Vocês Salvaram Meu filho Muito obrigado Muito obrigado Ele ajoelha Assim Muito obrigado Senhora Urso Muito obrigado Tá tudo bem Só Eu só dou O tapa no Herakonô Agradeça Mas esse aqui Esse se preocupou Bastante Obrigado Senhor Oni Não foi nada Acho melhor Você Voltar Para a sua foto Eu acho Que o Herakonô Tem que ser o Batman No próximo Eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu sou o Oni Eu sou a vingança Eu sou a noite Eu sou o Oni Eu sou a vingança Eu sou a noite Eu sou o Oni Fala Por favor Eu sou a vingança Eu sou a noite Eu sou o Oni Caraca Muito bom Parabéns Muito bom Muito bom Próximo No shot de Boku no Hero Você está convidado Para sua magnata Ah não Isso seria muito bom E a criança O pai olha para vocês assim O que farão comigo agora? Bom Nada né O que você quer fazer? Você quer voltar para sua casa? Você quer seguir com a gente? Se vocês puderem Me escoltar Até rongar Eu agradeceria muito Mas é muito pedido Isso de vocês Vocês já me lembraram Da minha audição Do meu filho Vé A gente não vai te deixar aqui Relaxa A caravana tem espaço Para todo mundo Uma coisa Literalmente Para todo mundo Literalmente Uma coisa homem Quem foi que amaldiçoou Seu filho? Ele aponta para aquele Oni Ali Aquela cabeça vermelha Então você não tem mais problemas Nós os protegeremos Durante toda a viagem Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Você sabe dirigir? Cavalhar Sim Eu sei Bom Se quiser ficar com a gente E se souber fazer alguma coisa Bom Pode ajudar Fique livre para ajudar Se quiser Eu agradeceria Fazer tudo o que eu puder Muito obrigado Meus senhores Muito obrigado Muito obrigado Ele está completando Vocês assim Loucamente Abaixando a cabeça Olha para a cena Olha para a cena ficar mais legal Seria a criança abraçar o Oni Sinceramente Beleza Então A criança abraça o urso Obrigado Senhor é urso Eu abraço Calma Calma Daí ela vai até o Hirakonu Obrigado senhor E abraça Seus pernas Assim O Hirakonu Pega Simplesmente Coloca a mão Na cabeça dele Ele abaixa Você vê um breve sorriso No rosto dele E uma lagriminha Começa a descer Pelo olho esquerdo dele Nossa Olha Parece que agora Parece que a orácula Não é a única fofa Por aqui Só se cura aí Para deixar a cena mais dramática Se cura aí Cala a boca menino E Vocês voltam até aqui E a viagem continua Interando as pessoas De quem não sabe O Tetsubo tinha uma habilidade Chamada Blood Geass O nome do Tetsubo Acho que era Oath Taker Isso Isso mesmo Então Caraca A magia funciona Aparecido com Mark of Justice Isso Essa mesma Então É que na magia Não tem nada Falando sobre Dar 12 D6 Mais 9 de dano Não tem Não, não fala Não Mark of Justice Não faz isso Faz isso É Slay Living Pera aí Pera aí Pera aí Olha aí A gente está quase chegando Quem sabe nessa sessão A gente consiga Tipo Mark of Justice Fala que é igual A Bestow Curse Bestow Curse Não dá dano Até onde eu sei Deixa eu ver aqui Então é outra magia Provavelmente Que faz isso Porque vocês Têm isso em Vengeance Inclusive Vocês foram marcados Pelaquele clérigo De Como fala Aquele Aquele Desculpa Aquele inquisidor Lá O corrector Estão com uma marca Também Não deve ser Oath Taker Deve ser Uma outra marca Provavelmente Mas se vocês Desculpirem Vocês tomam Um D6 Para cada Que se eleva Do cara E alguma coisa Assim No caso Seria 11 Porque esse bicho É 11 Esse aqui O de Jorgen É mais forte Cara E vocês vão andando Vão andando Vão andando Passam-se 4 dias Então Lá começa 4 dias Aí Fael E tipo Essa parte aqui Parece ser mais tranquila Do que o resto Da viagem Sabe Vocês cruzam Com algumas caravanas No meio do caminho Pelo menos Umas duas caravanas Saindo lá De Hongar E passando pra cá E começando o caminho De vocês E tal E parece Mais civilizado Do que o resto Do continente Essa parte aqui E vocês continuam andando Andando Não vou colocar Mais enquanto aleatório Me cansei A gente já quer Chegar na terceira Parte do livro E passam-se Mais 4 dias Basicamente Esse foi o livro Mais longo De minha vida Foi o livro Mais longo De minha vida Também Viagem no Polo Norte Nunca mais Nunca mais A gente passou a vida inteira Sem nunca ter cruzado Polo Norte Agora a gente cruzou Polo Norte Cara Pra 15 vidas de RPG Pô Caio Nem aquele Adverture Path Que é no gelo Talvez Ele é bom O único A única história Que eu aceito De Polo Norte É se a gente For fazer um spin-off De Avatar Cara E o spin-off De Papai Noel Passaram mais 4 dias Além dos 4 dias Isso Passaram 8 dias Aí eu entrego Uma armadura Para o Zandaluri Uma armadura Não, tá fudida Que linda Ah, sua, experimenta Não, pera Não na minha frente Vira de costas Qual que é o nome Da armadura Eu te dava nome idiota Para todos os itens Oh, droga Não tinha pensado nisso Armadura Da Arqueira dos Céus Sei lá Chama ela de Etina Etina Em homenagem Aquele beijo Maravilhoso Na neve Ainda quero furar meus olhos Daqui a pouco Eu mando um gif Do meus olhos Daquele do Bob's Play E enquanto A Zandaluri Está aí Provando De sua armadura Daí a caravana Vai seguindo Viagem e tal Em cima dos carros Andando e tal Eis que Há uma bolança Súbita No tempo Ixi Ah, de novo Estou tudo acontecendo De novo A temperatura cai Quase que imediatamente Enquanto nuvens de tempestade Ameaçadoras Dominam o horizonte A medida que a caravana Avança Em direção a passagem Vocês veem nuvens de tempestade Carregadas Sobre suas cabeças Avançando Mais rapidamente Do que o próprio vento E ouvem um riso No betelo feminino Indeclado por trovões Há uma voz Maligna no mar Malega Os picos Da montanha Adiante Estão envoltos Em uma tempestade Enquanto avalanches Caem pelas faces Da montanha Bloqueando a passagem Cara Tipo Do nada Assim Surgiu Só estava claro Estava relativamente limpo E tipo Em questão de Sei lá Meia hora Parece o clima de São Carlos Mais ou menos Surge aquela tempestade Gigantesca No céu Talvez A maior que todos vocês Inclusive a pessoa Que mora aqui no Ático Como o próprio Nii Já viram na vida de vocês Gigantesca Você olha pra trás Tem um arco-íris Olha pra trás Tem um arco-íris E um sol Aí assim Você sabe Que tem São Carlos Eu grito É o Saru Não É Caio Eu reconheço isso daí Como na minha visão Sim Eu procuro a make Para dizer isso para ela Pera Só deixa eu colocar aqui Cara Essa neve aí É a tempestade E cara Todo mundo percebeu Não foi exatamente uma coisa Que nem você Todo mundo se percebeu E se reúne assim E olham para As pessoas Em portas da caravana Saber o que vão fazer Os cozinheiros Os motoristas Olhem para vocês Vocês se reúnem Aí no centro E olhe Ah E olhe Oi Vem na gente Tá nevando Eu disse Bom Galera Não sei se vai ser tão fácil De passar por com essa neve Aí Caio Na região Tem como Alguma alternativa Olhe Ulf Ulf Você ia Os guiar Eu te mandei um handout Aí Sim Você ia os guiar Para esse local aqui Conhecido como Altenzud Que numa língua Elotá Significa a última passagem Você já passou Para esse lugar Algumas vezes Essa última passagem É a única trilha Segura Que tem pelas montanhas É uma passagem Pelas montanhas Que vai subindo Vários penhastos E tal E cruza essa cordilheira Que é conhecida como As montanhas Da muralha do céu É uma grande cordilheira Que separa O continente Da coroa do mundo Que é o Polo Norte Da Ásia Que é Tian Mas aqui Tá muralha do paraíso A gente tá Ficando errado Paraíso Mesma coisa Do céu Depende da tradução Muralha do céu Muralha do paraíso Depende da tradução Tipo Cidade de Deus Walls of heaven Se você quiser Em anão Eu já falo isso Para eles Que tem essa Eu passei Por essa passagem Algumas vezes Altenzu É uma passagem No meio das montanhas É realmente Um local mais seguro Do que passar Por essa Tempestade Que tá tendo agora Então A tempestade Tá nessa passagem Tá bloqueando Essa passagem Você ia por essa passagem Ah Eu aponto aquele dedão ali Não parece muito seguro não Quer dizer que existe Uma passagem Menos segura então Olha Você não conhece Nenhuma crava na passe Eu sei que Eu sou novata E Mas Isso daqui se parece Muito com a minha visão E eu nos vi Atravessando Por dentro da montanha Por uma caverna Ah droga A gente vai para as minas de moria Mas sinceramente Se vocês querem passar Como uma caravana Até Tian Tian E é para eles Caminho Ah, senhora urso, você disse que o sonho não terminava bem. Bem, tinham mortos vivos, eu não considero isso saudável. Ah, estou de boa. Ah, eu vou falar pra vocês, essa passagem por baixo da montanha parece ser muito perigosa. Deveríamos ir até as montanhas e tentar encontrar um caminho seguro que podemos passar. Vamos fazer um grupo de rastreio e tentar encontrar o caminho. Eu levanto a mão e... é comum esse tipo de coisa aqui, essa época do ano? Ué, a gente está encontrando isso desde que entramos nesse buraco desolado gelado. Detect Medic. Alksaka fala, isso não é comum, de certa forma nenhuma. Parece que a tempestade está literalmente em cima da montanha. Isso certamente é obra daquela maldita bruxa, Catiana. Isso parece que tem alguma coisa a ver com aqueles pilares. É possível, tudo é possível. Bom, se for um outro pilar a gente pode só tentar invadir o lugar, matar ela de novo, não levar mais escorpiões embora. E daí depois a caravana pode passar sem essa neve toda. O Sandro fala, mas a neve está literalmente a algumas milhas da caravana. Certamente em menos de um dia ela nos alcançará. E se ela nos alcançar, estamos destruídos. Não temos muito como retirar isso aqui. Ela está vindo pra cá? Sim, ela está vindo pra vocês. Descendo a montanha mais rápido do que o próprio vento. O Sandro fala, uff, tem alguma cidade aqui próxima que podemos tentar chegar? Ah, é aquela passagem que eu falei, né, Kai? Ou tem outra. Ele perguntou se tem alguma cidade próxima. Vocês podem se abrigar, alguma coisa assim. Eu falo pra ele que tem uma cidade próxima. Você acha que conseguiríamos chegar até lá antes da tempestade e nos atingir? A gente provavelmente consegue, Kai. Cara, a cidade mais perto que tem é essa cat squelete aí. Ela está mais ou menos 200 milhas. Isso dá, digamos assim... Cara, dá uns 6 dias de viagem isso aí. Com sorte. A tempestade vai ser em um dia. Não tem jeito, sabe? Então simplesmente não dá. Qual a distância da passagem? A passagem é logo à frente. Só que a passagem está toda com perto de neve. Não, a passagem que você falou, outra passagem. Caverna. É. Ah, Koya vai até você, Elinor. Senhorita... Senhora, Elinor, não sei como me referenciar a você. Senhorita, eu não sou casado, não. Por que você se lembra dessa caverna, exatamente? Conte-me tudo. Eu passo todos os dados pra ela. Bem... Tudo começou em montanhas. Um cenário muito parecido com esse. E nós seguimos... E eu segui por esse caminho. E entrei nessa caverna que parecia... Que tinha duas estátuas na frente. Estátuas? Parecia uma boca. Sim. Uma inteira quebrada. Como eram as estátuas? Eu acho que elas pareciam arpia, mas eu não lembro direito. Podiam ser borboletas? Eu não tenho certeza. Puxa da memória, mulher. Puxa da memória, mulher. Puxa da memória, mulher. Caio, podemos puxar da memória, por favor? A coia conta pra vocês. Eu sou uma estudiosa das religiões de Desna por todo o mundo. Eu conheço muitos cultos de Desna espalhados por todos os continentes de Golarion. E um deles era conhecido como Clã Uctal. Um clã de nômades que viviam na região norte do mundo. E eles cultuavam Desna como a rainha da Estrela do Norte. Dizem que ela era a protetora deles nas noites longas e frias do Ártico. E eles acreditavam que quando morriam, os seus devotos deveriam seguir até o polo norte e encontrar a deusa Desna. Para isso, eles escavaram uma espécie de túnel por debaixo das montanhas, por onde as almas poderiam atravessar e chegar até a Desna. Dizem que esse túnel era elodiado na entrada e na saída por duas estátuas de Desna. Uma mulher com asas de borboleta. Você viu isso no seu sonho? Era isso, hein, mano. Só que uma delas estava quebrada. Bem, dizem que esse túnel existia. Não sabia que ele realmente existia. Achava que era apenas uma lenda. Mas se você viu isso em sua visão, talvez ele exista de verdade. Pessoal, pessoal. A nevasca. Não importa, tipo, se a gente vai ou não, mas, tipo, o importante é que a gente precisa decidir logo. Se a gente for ficar, a gente vai ter que enfrentar ela. E eu não sei se o caravão não vai conseguir resistir. Eu acho que talvez seja a melhor opção procurar a segurança da caverna. E decidimos depois se atravessamos por ela ou não. É uma ótima escolha. O que provavelmente também é uma rodilha. Mas a gente já matou essa mulher uma vez. Dessa vez a gente bota fogo nela. Eu levanto as mãos assim e faço aspas no ar. Segurança. Bem, vamos até lá então. Eu acho que talvez consigamos chegar até lá se seguimos a montanha deste lado. Talvez a senhorita Elinor consiga reconhecer, como posso dizer, aspectos das montanhas para nos guiar até lá. Claro, eu vou na frente com o cocheiro. Beleza. Então, cara, a caravana faz uma volta de 360 graus. E volta para o mesmo lugar. Na verdade é 90 só. Segue aqui em direção, aqui buscando as muralhas, seguindo mais ou menos as indicações da Elinor. Eu preciso que você role, a caravana role na verdade, testes de security para conseguir encontrar o caminho. Vocês tem que percorrer uma quantidade X de espaços aqui e a cada teste de security vocês conseguem avançar. Vocês encontram, a Elinor encontra no meio da nevasca, no meio das montanhas, coisas que lembram do sonho dela, sabe? Algumas marcas de território, alguma coisa assim. Então, Elinor, clica na caravana, esse token aí que está na frente. E lá em cima, clica, por favor, em security, em security role. Vamos ver se é a sorte de estar do seu lado. Eu falei que esse dado não vai mais que 5. Beleza. Cara, Elinor, você estava indo para o caminho errado. Você estava indo para o caminho errado. Aí a Koya tira uma carta. Não! Não é por aqui! É por ali! É por ali! E você olha, assim, uma montanha que lembra muito do seu sonho. Uma montanha que fala de passarinho. Ah, é ali mesmo. Desculpa. E vocês avançam um pouco. Vocês gastam aí mais ou menos, cara, tipo, umas 4 horas andando. Até que novamente rola o security da caravana. Agora acabou o rol da Koya, tá? Posso rolar? Ah, já deixei. Caraca! Peppa, por que você está rolando? Eu não sei. Pode ser outra pessoa. Pode ser outra pessoa. Pessoa do chat, rola um D20 para mim, por favor. Mas eu estou todo mundo tomando rola pra dar sorte. Tem bônus de mais 14 no final. Tem um bônus de mais 14, rola um D20 para mim. É aquele... Fala eu rolar dois de uma vez. E a alvo B... A alvo B... 18! 18! Boa, Drax! Eu... 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 pensei que eu nunca fosse falar isso, mas parabéns a Drax. O que rolou? O Antrax não saiu, né? Não. Que bom. Agora foi. Agora foi, agora foi. Que bom nada, foi 16. Não, foi do XD que rolou um 3 ali, porque o Antrax pediu pra rolar e não rolou. Bem, eu vou considerar os dois meus que rolaram, que foi o Antrax e o Augustelos, beleza? Aham. Então, a cara vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E você vai ir conseguindo guiar as pessoas pela... Pela... Quem fala? Pelas paisagens naturais que você vê no seu sonho, sabe? Você consegue ver uma montanha aqui, você consegue ver alguma formação rochosa estranha ali e tal. Você consegue ver algumas coisas que você lembra, sabe? Você olha assim e você, putz, lembra do meu sonho. Aquela pedra do meu sonho, estamos por perto. Vão andando, vão andando, vão andando, até que... Vocês viram uma montanha e vocês veem isso aqui. Eu olhei pra aquela boca gigante e eu falo... Aquela caverna é de alguém que cultuava Desna? Os portões de Desna. Recebem esse nome devido às estátuas da deusa que flanqueiam a entrada da necrópole, entre dois braços de um pico acidentado. Uma estátua está quebrada no predestal, mas a outra ainda está em pé, onde se vê uma forma primitiva de uma mulher esculpida com asas de borboleta eternamente viradas para o norte, e com uma estrela de oito pontas grosseiramente esculpida em sua testa. Algumas centenas de metros, uma boca, escavada na rocha, boceja em direção ao vale, como um dintel de pedra esculpida e postes de pedra gravados com estrelas desbotadas. Mas a entrada para o caminho dos espíritos, para onde os mortos do clã Uctal fazem a jornada final depois de que morrem. Por terem chegado até aqui, os portões de Desna, vocês ganham um bônus de mais cinco no próximo Resolve da Caravana e restauram o uso da habilidade da Koya. Aí agora foi a pergunta. E cara, a Koya, olha isso aqui, os olhos abrindo em contemplação. Os portões de Desna, eu não achei que isso ia ser de verdade! Isso é um milagre! Vamos por lá, vamos por lá! Eu ponho as mãos assim no ombro da Koya, é lindo, não é? Sim! Desna enviou aqui para nos guiar até aqui, senhorita, senhorita Linor. É um milagre! Vamos! Vamos! Não acho que seja a Desna, mas talvez a festiceira sim. Cara, tranquilamente entra no carro da caravana aí. É bem largo esse caminho, bem largo. Faz uma estrada, sabe? O caminho mais bizarro, mas se o grupo vai... É melhor a gente ir. Se a gente ficar aqui fora, a gente só vai sofrer os efeitos da Nivasca. Lá dentro a gente decide o que fazer. Vamos lá, eu quero chegar no Japão! E vocês adentram o túnel e chegam dentro do chamado caminho dos espíritos. E você vê o que você viu nos seus sonhos, Linor. Basicamente, um caminho bastante amplo. Os carros acabam não conseguindo entrar aí de uma boa, sabe? Passar aí de uma boa, pelo menos um por vez, assim, sabe? Em fina indiana. E vários postes de pedra retratando figuras antigas de cada lado. Algumas plantas mortas secas há centenas de anos, talvez. E algumas cilhas de aranha. Entretanto, como vocês estão andando, assim, O... O espectro que tá nos carros, ele fala Por favor! Parem! Espectro? Nisso, todo mundo para, vai até ele. E vocês notam uma coisa estranha no espectro. Que tem uma... Uma ferida... Necrosada na bochecha dele, abrindo, assim, muito forte. Eita porra! Isso não foi a Meiko, né? Olha, mano, olha... Eu pensei a mesma coisa. E a nova versão do chupão? Chupão sinistro, hein? Na bochecha ainda, cara, pelo amor de Deus! Então... A Meiko pergunta, assim, meio preocupado. O que tá acontecendo? O que houve? O espectro fala... Eu não sei. Eu sinto que... Que a minha força vital está me deixando. O espírito da vida que me acompanha não quer entrar por esse caminho. Então... Ele olha... Ele olha pra Koya e pra Eleanor. Vocês sabem o que tá acontecendo? É... Tem algum teste? Pode rolar um Profession... Um Lodge Religion? Peppa? Uhum... Profession Religion foi ótimo. Faz um... Dá Budismo! Cobra o Dizio! Cobra o Dizio, mano! Tô dando um Edge aí, véi. O meu dato só vai até 3! Muda a cor dele! Muda a cor dele! Acabei de mudar ele pra rosa, vou pegar um rosa mais próximo. Tô dando um Edge. Cara, Eleanor não faz ideia do que tá acontecendo. Você também sabe, Rafael. Foi em 42. Foi em 42, cara! Cê sabe. Tipo... Você lembra... Que o Spectro, até pouco tempo atrás... Né? Até você sair de... De... Sandpoint... Ele era uma espécie de pessoa praticamente morta-viva, sabe? Ele era um guerreiro. Que morreu. Praticamente morreu num combate. E só foi uma entrevista por causa da Koya. A Koya cuidou das seguidas dele pra que ele não morresse. E ele era uma figura marimbunda, todo potrecido e tal. Depois que vocês começaram a viagem pra cá, aparentemente ele foi adotado por um espírito da vida. Que eu acompanhava. Nilo. O escorpião. Mas, por alguma razão, você acha que o espírito da vida está se recusando a entrar nesse túnel. Esse túnel, aparentemente, é um caminho que os espíritos da morte cruzam. E eles recusam a fazer essa viagem. Ele se recusa por um motivo idiota? Ou ele se recusa porque ele vai sofrer e morrer lá dentro? Isso você não sabe. Você sabe que o espírito da vida não pode conjugar com o espírito da morte. E esse local está infestado no espírito da morte. Então o escorpião não pode seguir. O escorpião não tá. Eu passo a informação pro resto da caravana. E o espectro fala. É verdade. O Milo está muito inquieto desde que entramos aqui. E se eu seguir, eu provavelmente serei abandonado pelo Milo. Ou ele morrerá. E eu irei com ele logo em seguida. Pois sem a espírito da vida, eu voltarei a ser praticamente um cadáver apodrecido. O Hirakundu chega pra Koya e fala assim. Ô velha, será que isso não tem a ver com o conto que você disse? Ele seria só a deusa que é responsável por isso? Na verdade, Desna apenas protegia esses nativos. Eles criaram esse caminho por conta própria. Mas o local está tanto quanto estranho. Não era pra um espírito da morte estar aqui. Desna não conflictou com esse tipo de entidades. O local pode ser corrompido. A própria Elinor disse. Havia mortos vivos aqui. Ah... Espectro... Koya... Elinor... Se a gente for até lá e tentar destruir o que quer que haja de ruim aqui dentro... O espectro conseguiria passar? Eu não sei. Se a gente conseguir limpar o lugar, talvez. É possível. Se o local for... Desfeito pro espírito da morte, o da vida pode passar. Consegui ver que resolve uns 35? O espectro fala. Pode falar, fala. De qualquer forma, seria complicado passar com a caravana sabendo que existe um perigo tão grande lá dentro. Talvez se a caravana ficar aqui protegida por um... Pra um grande número de pessoas e a gente mandar um... Grupo pequeno pra tentar destruir o que quer que tenha já lá. Talvez seja melhor. Nisso... O... O Sandro fala pra vocês. Bem... Eu não sei se realmente é uma boa ideia deixar a caravana na entrada do túnel. Pode ser perigoso. Mas o espectro vai ficar sozinho. Ele não consegue entrar. O espectro fala. Não se preocupem. Eu consigo sobreviver aqui. Podem ir sem... Qualquer coisa, quando isso passar, eu atravesso os encontros do outro lado. O Sandro fala. Eu realmente acho que não é uma boa caravana ir... Esbravando esses túneis. Mas eu acho que deixar a parada aqui é pior. Talvez um pequeno grupo possa sair na frente fazendo scout, como sempre fazemos. E a caravana segue atrás, um pouco distante. Bom, eu me voluntario a seguir fazendo scout, então. Eu também. Bom, eu estava com vocês na visão, então... Se me permitirem, eu ficaria honrada de segui-los. O amigo fala. Eu também vou. Se o espectro ficar aqui, eu vou para tentar liberar a passagem para ele. Talvez não seja uma boa ideia, senhora. Se os presságios da ursa dizem que é perigoso e que talvez você se arrisque, talvez seja melhor que você acompanhe com a caravana. Fique atrás. Mas se a visão da Elinor for verdade, a Meek estará lá, independente se ela ficar aqui ou não. O mais fácil é ir com a Elinor. Ou talvez o futuro se complique. Nós sabemos o que acontece com ela lá. Nós não sabemos o que acontece se ela fica. Talvez seja mais fácil protegê-la com ela por perto. Ela olha para o Vaynerd. Você nos acompanha, Vaynerd? Aonde você foi? Ela olha para o Iori. Bem, Iori. Talvez o teleporte seja útil também. Venha conosco. Ok. Ela vai até o Espectro. Espectro. Boa sorte. Voltaremos para te buscar, eu prometo. E o Espectro não se preocupe, amigo. Eu ficarei bem. Ela vai até ele, assim. Coloca a mão no rosto dele. Se aproxima e dá um beijo, assim, nos lábios dele. Vamos! Não temos som a perder. Vamos! Espectro, segura isso. Eu entrego um desenho para ele. O que é esse desenho, Iori? É só um desenho de um Usk. Que eu fiz no caminho. Mas isso não é importante. Fique ele com você. É... Se por acaso você não estiver aqui quando... A gente voltar... A partir dele talvez a gente consiga te achar. Ok. Eu ficaria aqui junto com o Milo. Assim... Não... Não... Vira um cadáver e o Milo sobrevive. Vão! Vão! E vamos, cara! E... A caravana... Segue por esses túneis... Congelados. Segue! 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 Que, cara... É longo o caminho. Tipo... Vai ser alguns dias de viagem por esse túnel, sabe? Atravessando por debaixo das montanhas. Então, ao invés de passar por cima, você está passando por debaixo das montanhas. É um local totalmente escuro. É como vocês se imaginam à noite, praticamente. Mais escuro do que à noite, porque não tem praticamente luz nenhuma aí. Então, a caravana vai com as suas tochas acesas, as magias de luz acesas. E vão caminhando, 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 caminhando. Até que depois de mais de um dia caminhando, vocês chegam numa área um tanto quanto estranha, sabe? Tipo, toda a parede do lado ao norte aqui, que seria mais ou menos a parede leste aqui de vocês, está toda cheia, forrada de crânios pintados como se fosse diabos, sabe? Uma coisa semelhante a isso aqui. Uau! Espera aí que não apareceu nada para mim. Estou procurando ainda, calma. Eu não sei onde eu coloquei. Aqui. São crânios. É as andaloras enganando todo mundo. Tipo, são crânios humanos, tá? Não são coisas assim. Mas eles estão pintados para aparecer essa coisa aqui, sabe? Pintados para ser um diabo, um demônio avermelhado. E estão forrando a parede, são centenas, sabe? Ô, louco. Encontrei um negócio discreto. Eu tenho algum conhecimento, se tem algum significado especial a isso daí? Pode rolar nada de religion, pra você é mais fácil, porque você é de lá. Se tiver alguma coisa acionada, me cai, eu... Sim, você ganha bônus. Tem mais quatro. Rafael, uma caveira pintada de vermelho, parecendo um demônio, é o símbolo de um deus de Tian, conhecido como Fumeioshi. Fuma quem? Fumo Yoshi, do lado. Ele pega o Yoshi, enrola assim e fuma. Boa, essa realmente foi boa. Esse barato deve ser louco. Provavelmente você vai ter que largar ele no meio do caminho pra continuar. Tá vivendo do mundo quatro, cara. Tipo, esse cara, ele é o deus Tian da desonra, da inveja e dos cemitérios e dos mortos-vivos. Hira Konu, esse tipo de coisa, né, esses crânios colocados na parede, é muito coisa de seita desse deus, sabe? Tipo, as seitas desse deus adoram forrar os seus templos e seus locais sagrados com crânios de pessoas mortas. Adoram. Eu relato isso daí pra galera. Aparentemente a passagem de 10 não foi tomada por cultistas do Fumeioshi. Cultistas, tá na hora de pegar o lança-chamas. Tá na hora de pegar o lança-chamas. E vocês continuam seguindo pelo túnel, né, o grupinho de vocês. A Meiko, a Hirakonu, o Ulf, a Zandaluri, etc. Um pouco mais adiante, um pouco mais à frente. Vão andando, vão andando, vão andando. Até que lá na frente vocês ouvem barulhos de alguma coisa caminhando em direção de vocês, sabe? Passos e gemidos. São os espíritos zombeteiros. Rápido, leva pro centro espírita. E conforme vira uma esquina do túnel, vocês avistam um grupo grande, umas 6 ou 7 dessas criaturas aqui. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. que parecem roupas que vocês viram nas cidades, roupas de Irutaki, roupas bem tribais e tal elas vão andando e descendo de vocês assim ele vai montando a cabeça pra fazer isso? pois é cara, elas fazem barulho mesmo sem cabeça elas fazem que nem o cavaleiro sem cabeça, sai pelo corpo, tá ligado? e mesmo elas montando a cabeça parece que elas veem vocês, elas conseguem perceber vocês aí isso é maluco mas, devido ao adiantado da hora, que hoje é domingo, nós paramos por aqui muito obrigado a quem nos acompanhou, foi um dia bastante movimentado sei que tem pessoas assistindo a gente, agradecer a todos que nos acompanham aqui agradecer ao Stellus, ao Antraxi, ao Tomate, ao Spopoque vai sempre sair de Spopoque, não ligo o que você quiser ao Viajapa, ao Brave 7, ao BT Sombra, ao Crusader R, ao Denilson Félix, ao Dragodines não é legal o Dragodines dragodines ao DUNKKEL, ao ELECTRO SKATEBOARD, ao FELIPE DEMENEZES, ao GOMINHO SHOW ao Gustavo Mário Joguinho Show também, muito obrigado ao nosso subscriber, o Hebrahi, muito obrigado, três vezes muito obrigado muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado ao Israel Reis89 ao Kaship29 23 ao Luxstar324 ao MisaelBR12 ao Skylover ao TudoXD e ao ViniLima, muito obrigado mesmo valeu aí e eu vou ficar um pouco cansado com o Ronaldo sim muito pouquinho e lembrando que o próximo dia de Regency nós teremos mais um convidado vou reduzir para um convidado por vez de dois e quem quiser entra lá e vamos ver quem vai ser tem que ter um microfone bom, sem problema nenhum internet estável e tem que imaginar um pouquinho de RPG não precisa ser um expert e tal mas tem que imaginar um pouquinho pelo menos então quem quiser jogar quem nos acompanha tem obviamente prioridade e vamos lá então para a sala comunal e valeu aí pessoal, até a próxima gente, obrigada, boa noite valeu gente falou